Eles disseram que a gente não tinha alma. A história do negro não começa na escravidão. Minoria aonde? Se nós somos a maior parte da população. Eu tinha que cortar meu cabelo, porque o meu cabelo estava fora de padrão da empresa. Eu não deveria falar de racismo. Jamais. Quem deveria falar de racismo é a comunidade branca. Afinal, foram vocês, os brancos, que criaram essa categoria. Quais são as consequências de tudo isso? É morte. Eu ouvi, esse espaço não é pra mulher. Esse espaço, uma mulher não vai dar conta. Um dia eu tomei a advertência, porque eu não queria cortar o cabelo, até que eu fui mandada embora, porque eu não fui cortar o cabelo. E aí, quando essa criança negra chega na escola, é aí que ela vai se descobrir negra. É onde ela vai ser apontada, é onde as pessoas vão rir dela, ridicularizar. E ela, então, colocou na minha mochila uma banana. Eu não sei quem foi até hoje, mas foi um dos atos de racismo mais pesados que eu sofri na minha infância. Essa criança negra vai sofrer violências físicas, psíquicas, simbólicas, violências de toda a ordem. Porque a criança, ela não aprende pela fala, pelo você falar. Ela aprende pelas atitudes, pela representatividade. Não sei o que passa na cabeça dessas pessoas, mas com muita maldade, né? Muita maldade, às vezes, e às vezes eu acho que nem tanta maldade, às vezes eu acho que é muita ignorância. Porque a pessoa não para pra estudar, não para pra pensar, não para pra entender a situação, né? Eu acredito que a gente tem que se fortalecer e dentro desse fortalecimento a gente acaba criando voz. Quando você cria a voz, você diminui a voz de quem está te atacando. Então a gente precisa questionar essas coisas que parecem ser naturais. Continuarem nessa trajetória, mas nunca esquecendo o passado. Tenham coragem e sejam antirracistas. Sabe por que não dá pra pensar igualdade? Porque se eu estou pensando igualdade, eu estou pensando tal qual o semelhante que me abusa, o semelhante que me violenta, o semelhante que me criminaliza. Precisamos, sobretudo, de uma sociedade justa, equânime e, obviamente, antirracista. O semelhante que me abusa, eu estou pensando tal qual o semelhante que me abusa. Com o racismo, ele é algo muito presente na vida dos negros e tudo mais. O que foi que te marcou na infância? Os olhares. Você vê que principalmente em lugares que, teoricamente, nós não éramos bem-vindos, você vê que aqueles olhares intimidadores foi o que mais me marcou. Desde a infância. Desde a infância. Isso, assim, não só eu, acho que a maioria dos pretos ficou, a autoestima caía bastante, tinha aquela questão, assim, de você não se sentir confortável nos lugares. Até hoje, assim, é uma coisa, assim, muito difícil. Com a terapia, assim, que eu sofri bastante, assim, me ajudou bastante. Me libertar desses olhares intimidadores que eu tive durante a minha infância. Hoje, pouco, mas na minha época, eu tinha o tal do padrão da beleza. O que era o padrão da beleza? Era ser branquinho, dos olhos azuis, né? Ou ter o cabelo... Hoje, nem tanto, mas o cabelo tigelinha, que para mim não tinha cor. Então, chegava no lugar, assim, e falava, assim, o cabelo, cabelo pichainho, pichainho, todas essas piadinhas que naquela época eram normais, né? Até a TV, a cultura, assim, ajudava bastante. Você não via negros numa posição de destaque na TV, então aumentava demais, assim. Então, principalmente pelos traços. Os traços, assim, eram o que marcavam. Eu me sentia diferente, que não era para sentir. Bem, na verdade, não está inserido desde sempre, né? Foi desde que chegamos aqui. Na minha infância, o que foi mais marcante foi no início da minha vida escolar, né? Entrando na escola, que aí eu me dei conta que tinha essa separação de negros e brancos pelo cabelo, pelo tom de pele, aí você não é tão considerada bonita, né? Foi, acho que foi esse ponto marcante na infância. É, na infância, a percepção de racismo é muito delicada, porque a criança, tanto negra quanto a não negra, não tem noção desse termo na sua plenitude, né? Eu tive uma experiência com uma, acho que foi a minha primeira experiência em relação à questão do racismo, e hoje eu sei que não pode se usar como termo racista, porque foi uma discriminação de um negro, né? Hoje ele é polícia militar, e a gente seguiu caminhos diferentes, mas já dava um direcionamento do que seria para o futuro. É, que na escola, no prézinho ali no Eloá, e ele falava sempre da questão de, ah, é a preta do cabelo duro, e eu chorava, né? E aí os coleguinhas que eram brancos davam risada, outros brigavam, tem uma amiga minha que, que eu lembro que um dia bateu nele e tudo, e depois eu me libertei, eu tenho esse processo de passar algumas situações e me libertar com facilidade, não sem dor, mas com facilidade, porque quando eu saí, a minha avó estava me esperando na porta da escola, e a mãe dele estava também esperando, e a mãe negra, e o pai dele era mais negro do que eu, um negro bem retinto, né? E aí eu falei para a minha avó, falei, é esse, vó, que fica chamando eu de negrinha, do cabelo duro, né? E a mãe dele ficou sem graça, pegou, deu uma sacudida nele, e, mas era porque era uma família que, sendo negra, de pele, mas não tinha um posicionamento social, de reconhecimento da negritude, então isso colaborou para que ele não tivesse essa, não se posicionasse enquanto um menino negro também, né? E depois, mais tarde, um pouco já com oito anos, também tive uma experiência na praia, essa foi de uma criança branca, e eu, negra, saía da casa da minha avó na Praia Grande logo cedo, seis e meia da manhã, porque com oito anos eu já era grandinha, e eles não... Minha avó trabalhava na praia, saía mais cedo que eu, vendendo as coisas, e eu ia logo em seguida, fazia caminhada, sempre fui gordinha, fazia caminhada, eu ia até lá na Pedra do Forte, e voltava para onde a minha avó tinha barraca, ficava ali até ela terminar o serviço, e a menina também falou, e eu deitei, encostei na praia, assim, na areia, e ela falou que eu estava parecendo um croquete, né? E aí a negrinha está parecendo um croquete, e foi instantânea a minha reação. Eu não tinha, eu não achava que eu pudesse xingá-la por conta de ser branca, né? Não tinha nada para fazer, assim, para rebater, e depois minha avó mudou para São Paulo, e também não voltei mais na praia, voltei agora com 48 anos, quando meu pai faleceu. Minha adolescência, também, eu frequentava academia, aquela coisa da família, só poder ir com o mais velho, então eu nunca fui uma criança muito solta, assim, no mundo, né? É, criada por pessoas mais velhas, é, eu tinha um, meio que uma blindagem, né? Cresci na casa da família Damos, e da ex-vereadora Juliana Damos, o pai dela, Elias Damos, me levava nas casas, nos jantares, eu sabia manusear os talheres, por conta da minha tia sempre trabalhar nessas casas de pessoas, é, é, mais abastadas, então, ela trabalhou na casa dos Graciano, eu ganhava a roupa da filha dos Graciano, minha outra tia trabalhou na casa dos Toledo, ganhava roupa, bicicleta, é, então eu, eu andava até diferente das outras meninas, e acho que isso marcou meu comportamento até hoje, é, assim, um pouco diferenciado, não de superioridade, mas de, de, essa proteção que não me fez experimentar durante a vida muitas, muito esse conflito, é, das questões de discriminação. Na infância, é, o que eu trago sempre muito comigo é porque eu, eu, eu estudava na escola Elisa Sambiazibac, que é a escola do Morumbi, bem próxima da minha casa, e com seis anos eu fiz o pré, e na foto do, de pré-formatura, eu tenho essa foto em registro, né, é, eu tenho distanciamento entre eu e minha coleguinha, de nome Patrícia, que eu não sei quem é hoje, mas gostaria de saber, e naquele momento ela não queria ficar próxima a mim porque ela não queria pegar a minha cor, e isso pra mim, é, naquele momento de, com meus seis anos de idade, foi um choque porque em casa eu sempre fui a princesa negra da família, né, a princesa linda, que vai e tal, e aí você chega na escola e fala, opa, não é tão princesa assim porque eu não quero pegar a sua cor, e aí eu não soube lidar muito com aquela questão dela se afastando de mim por ter nojo da minha pele e aí eu fui falar com a minha professora, Dona Maria Isabel, a qual eu tenho a honra de ter contato até hoje e eu falei, professora, né, tia, tá, aí ela pegou e falou, olha, você tem duas opções porque isso você vai ouvir por muitas vezes, é, ou você sente e chora, ou você simplesmente aprende a lidar com isso porque você é negra, ela é branca, e outras pessoas vão fazer isso com você ao longo da sua vida e aí eu acho que eu herdei muito a segunda opção, né, de não sentar, não chorar e sim, não vou dizer, ali não ser uma militante, não, seria muito hipocrisia da minha parte porque eu nem sabia o que era isso, mas eu aprendi a, pelo menos, não absorver essa dor né, de que, saber que, ó, vamos ver como vai ser a próxima, vamos ver como vai ser a próxima mas aprendi a lidar pelo menos esse lado da família, preferi ser a princesa negra Bom, entre vários episódios que eu já presenciei, passei, na verdade a gente nunca compreende quando é muito pequeno o que é o racismo, né, hoje as famílias falam mais sobre isso as pessoas falam mais, a gente consegue identificar mas quando você é pequeno, você não identifica que você está sofrendo racismo você acha que está sofrendo qualquer outro tipo de fobia, qualquer outro tipo de preconceito, né mas um deles, muito marcante, foi quando eu voltei com uma banana dentro da mochila pra minha casa que estavam querendo me chamar de macaca na escola que eu estudava então foi um dos mais marcantes porque eu não entendi primeiro que eu tinha muita dificuldade com fome, né, então talvez eu teria entendido que era uma ajuda, né pra eu que eu pudesse comer, mas é claro que não foi aquilo, senão a pessoa teria dado a minha mão, né e ela, então, colocou na minha mochila uma banana, eu não sei quem foi até hoje mas foi um dos atos de racismo mais pesados que eu sofri na minha infância Ah, assim, na minha infância, quando a gente é muito novinho, quando vai no mercado é sempre ter um olhar meio torto, né, então, eu acho que é o que mais marca na infância em relação a isso mas a minha infância foi meio complexa porque, tipo, eu perdi o meu pai muito cedo então, ele quer a estrutura da família e quando ele voltou do trabalho, ele foi assassinado num semáforo a gente perdeu tudo, né, porque a gente tinha uma família antes da nossa, daí aquela briga de herança então, daí acabou que a gente morou um tempo na rua e... e ali o racismo é muito mais forte do que qualquer coisa então, mas é... mas eu acho que isso daí mostrou pra gente, ou fez que a gente calejasse e tivesse muito mais força em relação a qualquer coisa tipo, o racismo, tipo, o que aconteceu na burgueria foi uma coisa muito expressiva, muito forte mas, ao mesmo tempo, aquilo ali não me abalou, assim, de uma forma tão agressiva chateou, porque a gente nunca espera que... que aconteça com a gente, né, ou até mesmo com alguém que a gente conheça do lado, assim mas não foi aquela... não foi aquela... tipo, não me abalou daquela forma que, assim, as pessoas poderiam esperar quem fez, poderiam esperar eu acho que... eu tenho uma base muito forte em relação a isso sobre o que sou, sobre os meus ideais então não vai ser duas palavras que eles escreveram na fachada que vão mudar tudo o que eu penso ou que eu já passei e como que foi, assim, passar por todo esse processo, né? porque foi uma mudança muito radical, assim, de um dia pra noite, né, era uma coisa depois de um ato que... péssimo, muita coisa mudou, né? não, é... demais, a visibilidade da hamburgueria foi muito grande em relação a isso é... depois que aconteceu, depois que a gente postou no Instagram, falando porque, tipo, a nossa ideia de postar não foi nem em relação a ter um retorno desse modo de... que a galera apoiasse ou alguma coisa desse ponto foi mesmo, tipo, desabafado, né, porque, tipo, acontece diariamente essas coisas mas pra muitas pessoas isso não acontece pra muitas pessoas isso não existe, pra muitas pessoas isso mimimi mas acontece diariamente é... no mercado, é numa loja, é numa empresa, acontece diariamente então a nossa ideia era isso, mostrar que existe o racismo mas tomou uma proporção muito grande a galera abraçou a causa, apoiou muito demais a hamburgueria o Instagram da hamburgueria, que tinha 3 mil na época, foi pra 21, 22 e... depois disso vem acontecendo muitas coisas boas, né? recentemente a gente teve a visita do China, que é um cara muito conceituado no ramo de hamburgueria tanto no país, quanto pra fora do país ele vem de uma consultoria na cidade e acabou parando uma hamburgueria nossa pra conhecer o hamburgueria em si e acabou saindo da história, né? e depois disso ele fez um movimento muito grande com outros hamburgueros de São Paulo também conceituados e fornecedores de equipamentos, essas coisas e... bem legal em algum momento na infância você se sentiu representado? em algum brinquedo? ou em alguma situação, assim, alguma pessoa que tenha te marcado, que nem você comentou de não ter essas pessoas na televisão e tudo mais? o que me marcou foi uma professora minha da quarta série que ela também foi uma pessoa espetacular que eu... a minha formação, assim, eu devo uma boa parte a ela foi uma professora Rosângela, ela era uma professora preta e ela colocava, na quarta série ela postava música do Racionais do 509E, pra nós temos essa representatividade e era ano de cópia, ela falou, não, vocês tem que torcer falou assim, você tem que torcer para os times africanos e ela colocava uma música do Jorge Benjor, O Nego é Lindo então... e ela me marcou demais, assim, ela que foi uma... que você, pô, ela me representa que até então você não tinha, eu nunca tive... na igreja eu não tinha padres pretos, que era... que aquela que representava... que representava você era pequeno, você ia para a igreja e não tinha padre aí você não tinha professores na TV os apresentadores não eram pretos então... foi a primeira pessoa que falou assim, nossa... e ela é uma pessoa muito inteligente então aquilo me representou, assim, demais e brinquedos não, porque... hoje ainda se tem o... Pantera Negra, né? naquela época não tinha super... super-heróis pretos, né? que então não era... eram brancos, até filmes, né? se não eram filmes violentos, não tinha uma representatividade também na TV não, mas eu lembro que eu ganhei um livro quando eu era bem pequena, que era A Menina Bonita do Laço de Fita e aí acho que foi... eu me via na menina, né? brincando com o coelhinho Ah, na minha relação à TV não tinha não tinha ninguém que fosse... nossa, aquele cara ali é um eu no futuro, né? mas em casa a gente tinha... a gente tinha vários amigos assim que era tipo... tipo, a gente tinha um amigo que era engenheiro na época que tipo, ele foi meu exemplo até uns anos atrás e tipo, eu fiz engenharia graças a ele tipo, ele via... trabalhava pra fora e sempre quando ele voltava ele voltava com maquetes, revistas de obras e tal então aquilo me encantava, sabe? tipo, ele que faz tudo isso então tipo, ele foi um grande exemplo que eu tive, assim, na época de infância eu até cursei engenharia civil por causa dele mas o resto não teve muito, assim, na mídia, essas coisas não tinha Não, necessariamente, assim... na minha adolescência a gente assistia muito filmes americanos então quando saem os filmes do Ed Morphe, quando saem os filmes do Spike Lee então era muito da... no meu grupinho de adolescente a gente se juntar pra assistir esse tipo de filme e aí quando a gente começa... quando sai a revista Raça Brasil aí cria-se uma identidade agora sim eu tenho uma revista que me representa e aí eu começo a fazer coleção os dois primeiros anos eu comprava todo mês não via a hora que saia e hoje eu me sinto muito feliz por ser amiga do Maurício Pestano que é o idealizador da Raça e eu conto essa história pra ele, assim, obrigada, né? por naquele momento ter feito a diferença na minha pós-adolescência praticamente mas que foi um momento muito importante porque até então, enquanto criança mesmo, não lembro dessa relação de representatividade na mídia não na infância e na adolescência parte da juventude também não até porque eu ainda sou um pouco jovem, né? mas, infelizmente, é algo muito recente essa questão de ver Maju Coutinho no jornalismo pessoas no direito, na medicina referências que não sejam nas páginas policiais que foram mortas, executadas ou que estavam no crime, enfim então, todo o meu período de infância, de adolescência até questão de referência de cabelo, de creme de pele, não tinha eu não via outdoor com pessoas negras não via pessoas negras em revistas, não tinha e também não tinha muito na minha sala de aula porque eu estudava numa escola onde precisava trabalhar na indústria pra conseguir uma vaga, né? então tinha cerca de 4 negros numa sala de 40 pessoas então eu não tinha referência nem no meu ciclo de amizades então foi muito difícil não, foi muito pelo contrário agora me lembrando numa questão na escola a gente ia fazer um teatrinho e eu fui, teve uma professora dona Silvia que eu visitei ela até uns 5, 6 anos atrás ela falou assim pra minha avó, ela falou agora eu tava no segundo ano com a dona Ieda e aí a dona Silvia falou assim essa menina vai ser minha porque ela tem ela é inteligente, né? se ela ficar nas turmas que acompanham menos, né? ela vai não vai ser bem aproveitada aí no terceiro ano não consegui também ir pro terceiro A fui pro terceiro B que tinha essas essas diferenciações de letra e aí na quarta eu fui pra quarta A então o que que acontecia na quarta A? a gente terminava o currículo é o currículo antes do a a cartilha, né? os livros lá antes do tempo então nas férias de julho todos os alunos dela já saiam com vencidos já as matérias mas ela era uma professora diferenciada que ela dava bordada ela dava religião é e e ela fez uma ela fez um preparatório olha como é importante ela que foi a culpada da minha essa minha coisa com a política é ela fez um preparatório porque tava acontecendo a constituinte não tava acontecendo ainda o processo de democratização e e ela falou pra ela é ela achava que ia ser bem antes né que era necessário a gente ter uma constituição uma nova constituição então ela fez o resgate da das instituições né e e fez um resgate da questão da semana da da arte moderna e também de alguns livros então nós era a gente teve como tarefa depois pra semana do folclore fazer um teatrinho do sítio do pica-pau amarelo e porque tinha personagens né do folclore brasileiro e e aí o um menininho lá que era hoje hoje ele tem um perfil pra mim né ele tem um perfil de descendência indígena porque ele era pele um tom escuro avermelhado né mas bem mais claro que eu e o cabelo bem liso preto e mas ele fez o saci né e e aí um loirinho fez o fez o o pedrinho a outra menina fez a eu não lembro se foi a berçanete se foi a joseli fez a narizinho teve um uma amiga minha que fez a dona benta e aí sobrou a cuca e a tia Anastácia aí eu falei eu vou fazer a cuca aí fiz um minha tia me ajudou um vizinho meu Maurício que já é falecido até e e uma prima minha Neusa eles que me ajudavam na educação assim por conta da minha mãe tá em São Paulo eles fizeram a nós fizemos de elástico fizemos um cone de de papelão mas sim uma indignação das outras crianças algumas das crianças até que nem nunca nunca eram proativos pra participar de nada e eu sempre tava em tudo é pra ser pra que eu fosse a dona benta por que que eu não quis ser a dona benta né e a dona benta não a tia Anastácia e eu falei assim eu não eu nunca vou ser empregada dos outros e e e por que que a tia Anastácia tem que ser uma preta tem pode ser por que que você não vai ser a tia Anastácia né falei lá pra uma pra uma menina e e aí ficou e e a dona Silvia sempre observando essas minhas atitudes é por conta que meu avô fazia eu chegava da da escola enquanto acho que todo mundo ia assistir desenho almoçar fazer alguma coisa assim eu almoçava tinha essas tarefas almoçar e lavar meu uniforme que minha avó falava sempre que tinha que ser impecável então minha blusa era camisa ainda depois passou pra camiseta no ginásio mas era uma camisa com bordado da LC e e aí eu lavava meu uniforme minha calça de minha saia de de preguinha e e meu avô fazia a gente assistir era ler um evangelho que ele tinha só o evangelho e aí e a gente e tinha que assistir o jornal ele falava a gente não pode comprar jornal mas é bom que passa na televisão agora então a hora que eu chegava da escola assistia jornal é quando eu entrei na escola eu já era praticamente alfabetizada que meu avô era alfabetizado ensinou bastante e não deixava sair pra fora brincadeira essas coisas assim todas então me alfabetizei com já logo no primeiro ano já era alfabetizada e e quando ele conseguia jornal às vezes de sábado ele comprava jornal e eu lia pra ele a os jornais e e aí essa coisa também do racismo ele 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 me contava muita história é ele falava das das orações que a que ele sabia que os pretos velhos faziam que sumia no meio da mata e pra mim tinha toda uma coisa de história história assim né nunca teve um peso na questão religiosa porque eles eram católicos né mas mas tinha o peso da história do meu povo como eu trago até hoje e essas coisas do racismo eu sabia mais é também não tinha é nem meu avô não tinha essa coisa formada do nome racismo mas da sofrimento dos pretos como ele falava é era o contato que eu tinha é e que me levou depois a entrar pro movimento negro é não tanto sofrer nele diretamente mas por querer saber da importância de lutar pelas pelas questões raciais e esses desafios assim vem até hoje você sente que o racismo é muito presente hoje ou você acha que deu uma diminuída você concorda com a galera que fala que é menino e o que que você sente em relação a isso eu acho que até aumentou pela conjuntura da sociedade até aumentou parece que os racistas ganharam voz principalmente com as redes sociais eles ganharam muitas muitas vozes né então eles saíram e nesse discurso é o mimimi acho que não é o Brasil não tem racismo não tem uma obra tem até um uma passagem assim eu fui estudar na na unesp em presidente prudente certa vez tinha um gramado gostoso pra ler tava lendo o meu livro chegou um tinha é nesse período teve alguns episódios de violência no campus de roubo aí eu tava sentado lendo meu um livro chegou o guardinha da da faculdade e falou assim ó é devido aos problemas aqui só pode ficar é no campus quem era estudante e eu não dei muita bola pra ele que eu achei que ele falou não o cara não deve será que tá falando comigo aí ele olhou ah com você assim aí eu tudo orgulhoso tirei a carteirinha e mostrei pra ele assim então se fosse um branco na mesma situação do que eu será que ele abordaria é na escola também assim quando eu cheguei pra dar aula os pais chegavam assim aonde fica a sala de aula fica ali é faz tempo que você trabalha faz é aí teve uma até que perguntou mas é pô você é novo você trabalha de porteiro aqui então eles não eles vão ver a minha representação é não vê por ser preto enquanto professora assim então tem muito isso aumentando demais demais ainda mais o racismo é velado velado é o pior tipo de racismo você falou uma verdade é o pior tipo de racismo eu tenho um amigo meu que foi jogar baciação nos EUA e falou assim cara nos EUA pelo menos os caras são verdadeiros se eles são pretos se eles são racistas eles não gostam de você aqui no Brasil ele bate nas suas costas e mete o pau por trás você fala aquele famoso né ai eu tenho um amigo negro é eu não sou racista eu tenho meu amigo pô meu amigo não é assim né você já vivia alguma situação mais recente assim de racismo em pleno século 21 2021 eu vivia minha ex-namorada é loira é loira né dos olhos azuis uma classe social acima da minha assim toda vez que eu saia o pessoal olhava a família dela não aceitou muito por as amigas né cara pô preto né será que que é legal né será que ele tem cultura né tudo isso assim então infelizmente eu fico muito triste eu tenho sobrinhos pretos eu sei eu sinto assim por dentro que eles vão passar pelas mesmas coisas que eu estou passando né não queria mas eu não um horizonte assim de um curto a médio prazo eu não vejo solução ao logo sim mas a curto médio prazo não não eu passei muito tempo em salvador né e salvador é um polo negro muito forte então lá o racismo ele é mais é não seria nem racismo seria um preconceito social então dependendo da sua classe social você é tratado de uma certa forma acredito que no estado de são paulo o racismo ele é maior né culturalmente até você acha que enfrenta desafios diariamente por conta do racismo? hoje em dia não porque eu tenho uma postura mais firme né mas eu acredito que acaba sendo um desafio porque você luta por outros que não tem tanta força todos né porque o nosso país foi o último das Américas latinas a abolir a escravização do povo preto então foram 387 anos falando que a nossa força de trabalho deveria ser entregue de graça eu costumo falar sempre quando eu converso com as pessoas vocês conhecem algum negro alguma negra algum preto ou preta que vive de herança que vive daquilo que os pais deixou que vive daquilo não existe pessoas brancas tem de monte porque nós construímos a riqueza desse país mas nós não participamos da divisão das riquezas então a gente tinha a mão de obra completamente explorada e na hora que a tal da princesa Isabel veio da alforria tchau pra todo mundo vão pra ir pros guetos construam suas casas de tábuas sobrevivam sem salário e com uma carga de 387 anos de preconceito tiraram a gente do nosso continente mãe tiraram a gente do nosso habitat natural né do nosso espaço do nosso continente trouxeram pra escravizar nossa mão de obra né e nesse interim nós não participamos de nada de divisão de riqueza então primeiro o negro nunca foi impedido de votar mas ele era impedido de estudar e pra votar você tinha que ter estudo então a gente já não participou do processo de que? é político do país então nós não fizemos a lei como que alguém pode falar sobre nós sobre os nossos corpos sobre a nossa raça sem que sejamos nós inconcebível assim como um homem legislar pra uma mulher é ruim é muito simples a conta então nós não participamos desse processo tendo dito isso é as pessoas não negras elas nos acham indignas de ocupar alguns espaços então racismo é toda hora eu tô num restaurante ou num lugar as pessoas me agradecem pelos serviços sendo que eu estou lá assim como elas pra ser servida ai brigada querida brigada pelo que? tudo bem que eu é trabalhei muito tempo em buffet e tudo mais mas eles veem o corpo preto num restaurante num hotel então tá aqui pra servir então eu sofro isso diariamente recorrentemente como eu disse dentro da câmara é um pouco mais difícil porque as pessoas que vão até lá que frequentam que procuram já sabem que eu estou vereadora agora fora é muito difícil por exemplo um parênteses eu e minhas amigas gostaríamos de viajar esse final de ano pra passar a virada de ano juntas agora retomada após pandemia tem estados do país que eu não quero estar porque são estados completamente racistas e vai estragar o meu rolê porque você vai ser ridicularizado então é uma preocupação diária é acordar e falar eu não posso usar essa roupa porque ao invés de verem o que eu estou dizendo vão falar sobre o meu corpo eu não posso ir a tal lugar porque lá a pessoa vai me tratar como se eu estivesse lá pra servir e não tem problema nenhum o serviço o servir é digno só que não podem ler pessoas pretas apenas como estão estando para servir então o cara preto de terno é o segurança é o motorista não é o advogado não é a pessoa da alta sociedade é uma pessoa preta correndo ela está fugindo da polícia ela não está praticando exercício então é diariamente acordar e se preocupar como a gente vai ser lido pela sociedade no dia de hoje são muitos hoje eu estou coordenadora como já tive mas eu falo eu nasci dentro do centro afro a gente teve várias passagens eu já fui chefe de gabinete por exemplo do legislativo e toda vez que você está no telefone as pessoas marcam quero falar com a chefe de gabinete aí a gente agenda a hora que chega lá oi vim falar com a chefe de gabinete sou eu não não eu agendei com a chefe de gabinete sou eu e aí a hora que vem eu falei é por telefone você não vê a cor então tem muito isso de das pessoas não entenderem porque você está naquele lugar hoje eu consegui ter essa representatividade na cidade as pessoas me respeitam por eu ter batalhado muito para ocupar esse espaço então é difícil as pessoas não entenderem quem é a Alessandra do centro afro que trabalha com racismo então muitos vêm com respeito outros com medo que eu acuse que tudo que elas falam é racismo mas eu consegui isso mas para chegar nesse patamar demorou muito e foram longos desafios principalmente por conta do racismo estrutural que as pessoas não assumem que são racistas então quando eu falo que eu trabalho com denúncias de racismo então você tem que atender branco também porque branco também sofre racismo e aí vem com vários propósitos que eles defendem achando que eu tenho que atender e eu falo me prove que é racismo que eu vou acolher com muito carinho e a gente vai até o final dessa história mas aí não conseguem obviamente provar que é racismo então de todos quase todos os dias eu tenho que ouvir algo nesse sentido ah não tem desafios diários diários uma que tipo a por exemplo você vai no banco um banco eu acho que é um dos principais pontos que tipo é você vai no banco a pessoa não te dá atenção assim ela a não ser que você tenha uma carta de crédito muito forte você já seja conhecido no banco e tal mas você chegar lá agora lá no banco assim por exemplo no bradesco agora a pessoa não me dá atenção é por exemplo eu tenho uma conta no santander onde eu sempre nos atraio e falei vou abrir uma conta do bradesco de repente algum benefício e tal eu fiquei meia hora esperando o gerente me atender isso porque ela já estava com senha e tudo ali e quando eu abri a senha tipo fui lá abrir a conta com ela CNPJ e tal e ela falou assim não você chega na sua casa já vou entrar em contato para a gente trocar uma ideia ver o que a gente pode dar de benefício para você já faz seis vezes isso até hoje ela não retornou sabe ainda se você não estiver bem vestida então nossa aí já era e assim para você como é ser coordenadora de algo tão grandioso como o centro o centro afro eu sinto como uma missão é de muita responsabilidade de muita responsabilidade eu ouvi no primeiro ano que eu assumi ou melhor um pouco antes de eu assumir que eu estou naquele lugar eu assumi de 2009 a 2016 fiquei um tempo fora quatro anos fora e volto esse ano e lá em 2000 antes de assumir em 2019 eu ouvi esse espaço não é para mulher esse espaço uma mulher não vai dar conta então assim tinha isso dentro da própria comunidade negra e tinha também o desafio de mostrar que eu poderia fazer a diferença principalmente por ser mulher negra e saber as agruras que sofre toda a comunidade então eu sou comunidade negra eu sou militante desse movimento então se eu não souber o que a minha comunidade precisa vai ser muito difícil que outras pessoas saibam então foi diante disso que eu é das lutas que a gente sempre travou que eu procurei trazer para dentro do centro então se hoje e eu posso dizer se hoje a gente tem cotas dentro dos concursos públicos a gente tem um selo de antirracista né dentro das empresas se a gente tem várias vezes que a gente avançou foi porque a gente justamente ouviu dialogou com os mais jovens com os mais velhos principalmente ouvindo os mais velhos para poder formatar projetos de leis que avançassem e hoje são leis reais na cidade e você por ser professora eu acho que até bem redundante perguntar isso mas você acredita que a educação pode mudar o racismo? acho que a única forma né porque pela educação você tem formação com a informação não vai ter o preconceito que as gerações anteriores tiveram é eu acho que é a educação eu sou formado em geografia mas eu hoje eu também eu ministro as aulas de literatura eu sempre tento colocar a literatura preta né até brinco vamos enegrecer a nossa a nossa literatura que tem muitos autores pretos só são escondidos na música também o poder da música que é uma ferramenta é mais acessível do que um livro e é o que falta eu falo assim pô vamos hoje mesmo assim eu dei uma aula sobre o livro do Racionais que é um livro obrigatório do vestibular da Unicamp vamos retratar então a educação é o caminho não vejo outro caminho se não for educação que é o que vai é o que eu falo para os alunos pretos é o que não vai nos emancipar e o que vai tirar a ignorância e a maldade de algumas pessoas que são racistas mas eu acho que tem algumas que infelizmente não mudam eu acredito que a educação pode melhorar acredito que a educação pode melhorar e eu acredito também no no ensino na escola sobre porque hoje em dia eu vejo menos assim o que minha filha minha filha nunca sofreu racismo na escola e nem da professora nem dos amiguinhos é coisa que a minha geração já viveu então acaba sendo é dentro da escola dentro da escola é uma forma de você tá apaziguando né amenizando você já escondeu alisou é fez algum procedimento estético alguma coisa assim para esconder a beleza negra algum traço cabelo por exemplo que é uma coisa muito grande com certeza e não eu não vejo como esconder a beleza negra mas sim por uma exigência de ser aceita no mundo branco eu acho que seria esse o parâmetro mas eu alisei meu cabelo durante quase mais de 15 anos eu até brinco esses dias eu fiz uma postagem que eu não sabia qual era a textura qual era a cor do meu cabelo porque eu vi no processo de alisar o cabelo depois usar mega hair durante muito tempo e aí eu passei por processo de transição capilar durante um ano e meio porque eu tinha dó de cortar tudo de uma vez não fiz assim não fui cortando ia lá cortar um pedaço ia lá não tá bom vou colocar mais mega lá cortar outro pedaço e aí era que eu realmente eu assumi literalmente o crespo né não sei que tem essa palavra de assumir mas vai fazer dois anos então nesse processo todo e eu entendo e eu falo e também não sou hipócrita de falar para as pessoas se joguem vão lá assumam porque cada um tem seu tempo cada um tem o seu entendimento em relação a isso então acho que e as pessoas podem ser felizes de toda forma desde que elas se sintam bem então ela pode ser careca pode ser roxa pode ser rosa pode ser o que quiser pode ser trançada pode ser lisa sim mas desde que ela se senta feliz com isso confortável acredito que para ser aceita dentro de um padrão estético que foi quando eu alisei o cabelo a primeira vez com 16 e 17 anos mais ou menos porque eu via todo mundo muito padronizado né e você tenta se encaixar acho que é esse o ponto então você acha que tipo alisar o cabelo foi meio que uma imposição para se encaixar sim para tentar ser inserido né em um grupo todo mas é muito muito isso era praxe na verdade a minha família por talvez proteção a mim né é hoje meu cabelo graças ao bom Deus é 100% natural porque eu entendi né então primeiro era o tal do não vou fazer propaganda mas era um produto que era muito famoso que deixava o cabelo super fedido e alisava aí depois era a tal da escova com a chapinha né e aí depois as luzes que sempre aquela busca pelo padrão europeu de beleza né então era uma praxe e era feito em família minha avó fazia na minha mãe minha mãe fazia em mim e graças a Deus minhas primas não tiveram que passar por isso que também é um resultado da militância antirracista mas eu passava por isso mas muito meu cabelo arrebentava quebrava e o povo continuava alisando meu cabelo Qual te percepção? Olha na verdade eu compreendi que a beleza hoje eu consigo olhar pro meu povo preto e ver beleza porque as pessoas falavam que a gente não tinha alma que preto não tem alma então dentro da própria raça negra pra gente enxergar a beleza em nós é uma militância de muito tempo de muitas pessoas de falarem sobre casais pretos sobre falar da solidão da mulher negra também que normalmente é abandonada pelos maridos enfim então foi um processo de entender a minha beleza mas de uma luta de outras pessoas então falar nossa meu cabelo que achado é lindo ele é perfeito eu posso fazer o que eu quiser com o meu cabelo tanto que hoje quem me vê cada hora eu tenho o cabelo de um jeito eu boto trança tiro trança põe pra cima põe pra baixo aliso também faço escova quando quero mas porque eu quero não porque me obrigam a ser daquele jeito então mas é coisa de um tempo pra cá de uns 3, 4 anos que assim amo meu cabelo é recente super recente Como é ocupar um cargo público enquanto mulher negra? Aqui na Câmara de Araraquara eu fui a primeira mulher preta a assumir um cargo no legislativo em mais de 87 anos de Câmara Municipal então as pessoas que adentravam a Câmara Municipal elas só reconheciam o corpo preto enquanto a pessoa da limpeza, da faxina, que entrega o café que raramente assessorava os vereadores então quando eu adentrei a Câmara, nem Araraquara estava acostumada com uma parlamentar negra eu fui muito violentada com palavras, com ofensas, com ameaças as pessoas não compreendiam o meu corpo como um corpo político então as pessoas chegavam na Câmara e falavam assim ah, eu quero falar com a vereadora pois não, sou eu ah, mas você é vereadora? e perguntavam pra minhas assessoras brancas se elas eram as vereadoras então foi bastante violento, sobretudo no começo hoje a Araraquara sabe que tem uma vereadora preta porque eu me posiciono dessa forma, converso sobre isso mas o começo foi extremamente violento acho que a gente vai ter um pouquinho mais de tempo pra contar alguns episódios, né? posso falar? então, vamos lá logo que eu entrei, a primeira sessão da Câmara um vereador ofereceu a outro chocolate oferecendo a mim ah, você quer comer chocolate? olha isso, o quanto pesado é isso eu consigo falar hoje com muito mais tranquilidade porque a gente cria uma casca, né? você tem que ficar forte, não tem outra opção dentro da política mas, como que você aceita uma pessoa oferecendo chocolate a outra pra pessoa comer o chocolate oferecendo a mim? é inaceitável, é inadmissível em outra situação também falaram assim ah, agora a gente pode sair com uma escola de samba né? querendo dizer que como tem uma pessoa preta então ia virar carnaval a Câmara Municipal em outra ocasião me negaram a água dentro da Câmara mesmo estando vereadora, né? eu pedi, negaram, aí um vereador branco foi lá e pediu deram água a ele então foram inúmeros episódios além da hipersexualização do corpo da mulher preta que eu também passo por isso todos os dias ainda passo que foram muito difíceis até porque no começo do mandato eu pensei em desistir falei, não preciso disso, eu sou advogada eu vou cuidar da minha vida, né? mas não é mais sobre mim né? eu ter adentrado esse espaço eu ter conquistado essa cadeira no legislativo diz mais sobre toda uma comunidade preta e uma luta do que sobre a minha pessoa em si então por isso eu tive que resistir mas não foi nada fácil quando você chegou, por exemplo, na albergeria e tava lá aquela coisa extremamente baixa sim e você sentiu como? tipo, de início eu tava tanto na albergeria que eu sempre vivo atrasado então eu entrei, eu nem reparei e entrei mas quando eu saí eu falei assim mano, tem alguma coisa escrito na porta daí eu fui lá ver e tava lá escrito lá falei, mano, não acredito que, né? tipo assim uma região de faculdade tem uma galera que só estuda, né? o acesso tá aí pra todo mundo então a gente tem acesso a todas as informações possíveis e... século XXI, um monte de coisa mano, falei, ainda existem essas coisas, né mano? tem uma galera com a cabeça pequena ainda que ainda tá presa nesse passado daí eu fiquei sentindo incapaz porque tipo, você não... não é alguém que foi ao chão nessa cara e falou alguma coisa que daí dá pra ser revidada, fazer qualquer coisa mas eu falei, devo me sentir incapaz falei, puta que bosta, né? você não tem o que fazer não tem... sabe quem foi quem pode ajudar, não quer ajudar, né? então, se sente incapaz depende de você ou você se quiser correr atrás pra você dizer quem é é você que tem que ir atrás mas, é, falei, é difícil, complicado em algum momento você sentiu medo por conta do... do que o racismo traz, assim? eu particularmente não senti medo mas a minha família sim ficou insegura por ter... por terem pichado a fachada da porta tipo, eu saio tarde da hamburgueria sozinho às vezes eu chego muito cedo sozinho fico sozinho às vezes lá mas o pessoal ficou bem com receio com receio é, alguma coisa, às vezes alguma coisa além da pichação, sabe? mas eu, tipo, levei uma boa levei uma boa e você falou dos seus sobrinhos ele... você prepara eles, assim, pra essas situações a gente vê muito em alguns filmes eu vi, inclusive, recentemente numa série que se chama Guaizanato e ela prepara o filho pra situações como uma batida policial essas situações que, infelizmente os pretos ainda passam por isso, né? mesmo sem viver nada assim como meus pais me preparou eu também me preparo eu, por exemplo, minha mãe nunca deixou eu sair de casa sem os documentos e ela falou sempre não coloca... tem algumas pessoas que colocam a carteira entre os shorts, assim, na parte da frente você não coloca aí que a polícia pode achar que você tá armado, né? então sempre levanta a camisa quando você não tiver bolsa você vai colocar levanta a camisa pra... pra eles não achar que é... pra não dar um motivo deles agredir ou até coisas piores então eu sempre falo pra eles ó... tem que ser educado você vai sofrer muito você vai sofrer muita provocação mas nós temos que dar a resposta na educação que quebra eles totalmente na educação que eles ficam até desnorteado então eu preparo... eu preparo bastante eles desde pequeno meu sobrinho tem... um tem oito o outro tem cinco sempre passo séries de... é... tento dar essa... essa identidade essa representatividade que eu não tive eu tento passar pra eles também pra preparar ele como um mundão que infelizmente é muito racista ainda a minha... eu tenho uma filha, né? que é... tem dez anos e ela já tem um empoderamento relacionado a cabelo por exemplo, sabe? de imposição no cabelo dela e tal é... eu ensino pra ela sobre que ela pode passar contra mulher negra porque ela vai passar, né? então eu ensino ela a... a se posicionar a... a saber responder diante de uma... de um ataque, né? é... eu tenho um... eu tenho um casal de filhos, né? tenho uma menina de quatro anos e um menino de dois anos ele ainda não entende muita coisa não entende nada ainda mas ela já entende já ela conversa igual a gente grande então pra ela a gente mostra que isso vai ter e que ela não pode se abalar com essas coisas mas tem alguém que vai reclamar do cabelo dela que ela tem um blackzão assim todo lindão então a gente fala que o black dela é lindo ela tem que usar o black dela se é aquilo que ela gosta ela tem que usar se um dia ela quiser utilizar o cabelo também não tem problema mas o cabelo dela é lindo do jeito que ela é agora do jeito que ela é ela é linda então a gente mostra pra ela tipo que ela é linda do jeito que ela é se ela quiser fazer o que ela quiser ela pode fazer o que ela quiser então a gente fortalece muito os ideais dela pra ela que ela tipo não se abalhe com alguém falando algum dia falando que ela não pode que ela não é ou que ela não vai ser sabe? então a gente vai estar muito em cima disso o que você acha das cotas raciais? é importante né e eu acho que tem que ser um método paliativo porque assim no mundo ideal seria que todos tivessem as mesmas condições né mas o que que é e as cotas ela é uma é uma justiça com é uma igualdade com justiça social porque não adianta assim pô o mesmo preto assim do periférico vai ter as mesmas condições de um menino que estudou numa escola particular que a maioria é de brancos vai ter a mesma condição de concorrer a uma vaga no vestibular? não tem então é necessário né é necessário nós estamos nós estamos muito atrasados agora que começou a ver médicos pretos publicitários pretos advogados mas isso era muito difícil então nós temos que começar a ter essa questão da representatividade porque a criança ela não aprende pelo pela fala pelo você falar ela aprende pelas atitudes pela representatividade então se ela começar a ver tem um médico preto tem um professor preto tem um advogado preto ela vai começar a se inspirar e vai pra se tornar assim não porque durante muito tempo era o seguinte ó você é preto você quer ter uma sensação social? cara ou é na música ou é no futebol e no futebol dependendo algumas posições né goleiro que é a posição assim de de responsabilidade ou camisa 10 que é uma posição de pensar não é pros pretos nem que é pros brancos né e muitos recorrem ao tráfico né é porque é a sua sensação social porque você quer ter nós vivemos uma sociedade consumista então você vê um bom menino tem um tênis legal um videogame legal ele vai querer é ter aí não consegue vai ter que recorrer a outros meios né que infelizmente acaba sendo o tráfico então por isso que é é necessário assim ter as cotas não eternamente mas no nosso caso ainda eu acho que vai ficar um bom tempo até mudar até a elite até pigmentar a elite que a nossa elite é totalmente branca você vê assim nas convenções de partidos assim políticos no Brasil a maioria só de branco então a elite é branco nós temos que enegrecer a elite e pra você assim o que significa a cor de pele? olha na verdade isso quem tem que responder pra nós é os brancos foi o branco que criou o racismo não foram os pretos eles criaram essa diferença eles disseram que a gente não tinha alma eles usaram a gente pra estudo pra comparar a gente a animal pra fazer zoológico não fomos nós que criamos o racismo não foram os pretos quem tem que responder essa pergunta são os brancos e o racismo ele deixou traumas em você? não necessariamente porque eu tenho eu tenho conseguido driblar muito essas adversidades todas as vezes que a gente sofre eu tento virar a chave eu tento moldar excluir mesmo as pessoas racistas da minha vida eu já passei por situações racistas no mercado de trabalho de entregar currículo e as pessoas falarem que o meu currículo eu era muito estrela pro cargo que eles estavam oferecendo e eu falei mas eu estou me propondo a isso eu quero trabalhar mas assim uma maneira de me elogiar mas justamente falando me dá o cargo eu sabia que nunca tinha trabalhado negro ali e até hoje nunca trabalhou mas e esse elogio eu sabia né que que não era por acaso mas enfim é muito falso só que e eu vou moldando eu vou excluindo essas pessoas como eu falo eu vou tentando hostanar esses degraus buscando o que vão me negando pra não ter oportunidade mesmo de falar não é por isso né então eu busco pra evitar que isso aconteça mas eu super entendo que nem todo mundo sabe lidar com isso eu acolho essas denúncias todos os dias e sei como a saúde mental ela deteriora a partir do momento que você não consegue virar essa chave né e isso é uma coisa minha eu sempre brinco o meu lado geminiano me faz é abstrair tudo me faz lidar com mil assuntos ao mesmo tempo e essa questão eu coloco embaixo do tapete mas pode ser que esteja numa caixinha um dia pode explodir não sei tá pode ser que seja guardadinho aqui mas eu super entendo inclusive a complexidade das pessoas que não saibam lidar com essa situação e que precisam de ajuda inclusive psicológica pra fazer esse tratamento esse acompanhamento os olhares os olhares assim até hoje até bem marcante bem marcante assim às vezes até eu tenho por conta disso eu fiquei uma pessoa muito tímida de aqueles olhares intimidadores eu acabei ficando muito intimidado então até hoje eu tenho se fechar então é um trauma e até eu até digo assim que eu acho que o poder público tinha que ter um olhar na na saúde mental dos pretos e das pessoas da poliferia porque às vezes as pessoas da poliferia tem que ser muito forte por conta da sociedade e às vezes é uma capa então por isso que eu defendo sempre porque eu passo na pele e eu acho que muitos pretos passam na pele também que essa questão assim da intimidação que é o pior de tudo assim então tem até um trauma assim que no restaurante universitário quando eu estudei eu sou de uma época pré-cota então na Unesp tinha poucos pretos se eu chegava no restaurante universitário eu não me sentia bem porque era só aquelas pessoas brancas nem que os olhares estivessem me intimidando mas aquilo já era um trauma então eu não passava eu não passava bem preferia ir no bar do do tio Mané que era do lado ali que era frequentado pessoas mais simples mais próxima de mim do que frequentar um restaurante universitário foi uma marca assim muito pesada pra mim então é o trauma que é o que mais me marca não me fortaleceu pra ser a pessoa que eu sou hoje né em questão de poder empoderar outras mulheres e mostrar beleza de uma outra forma física e cabelo e maquiagem enfim não trauma não trauma não é eu acho que a minha mãe fortaleceu muito isso daí né então assim trauma não a gente fica às vezes quando acontece uma situação a gente fica chateado durante um tempo ali aquela coisa martelando porque você se sente incapaz né você não tem o que fazer você vai mudar a cabeça da pessoa que fez isso não tem como mudar então você tem que tipo fortalecer o seu eu e seguir diante então mas trauma não é chateado mas trauma não ele me traumatiza até hoje né é ele me traumatiza até hoje porque eu consigo enxergá-lo a gente fala que ser ignorante é uma dádiva gente é maravilhoso quanto mais você tem conhecimento quanto mais você tem acesso aos lugares mais você vê o racismo então eu vejo a minha mãe que é uma mulher preta que ela minha avó a teve com 13 anos de idade então é humanamente impossível isso dar certo uma criança de 13 anos tem outro minha mãe foi vítima de violência doméstica minha mãe é uma mulher que tem o maxilar quebrado este osso quebrado o nariz arrebentado de tanto que ela apanhava de um homem branco conseguir compreender isso depois num contexto social de que é fruto do racismo ver isso é muito violento hoje eu fiz uma entrevista com uma pessoa pra poder vir a trabalhar comigo ela tem faculdade de jornalismo tem faculdade de direito mas é uma mulher preta e gorda e ela tá desempregada vendendo brigadeiro com duas faculdades inteligentíssima completamente capaz técnica mas a sociedade racista gordofóbica machista impede as pessoas de acessarem os espaços então enxergar isso é muito violento enxergar o racismo mas ele existe todos os dias todas as horas com a gente você já passou por alguma situação explícita assim de racismo tirando essa que eu falei anteriormente do guardinha não assim explicitamente foi a mais explícita que eu passei uma vez eu estava voltando lá em presidente prudente eu sou do paralamas não era nem tarde era por volta de umas 10 horas estava eu caminhando pela rua voltando pra casa e tinha na minha frente assim dois meninos brancos assim a polícia parece que eles eram suspeitos mas a polícia veio me abordou primeiro perguntou se eu estava com ele foram super ríspido e os caras falaram esses pretos aí acham que que querem ser muita coisa perguntam o que eu fazia eu falei assim eu sou universitário assim vocês querem ser muita coisa assim então foi desse da polícia e do guardinha assim foi o mais explícito né porque a caracterização do Brasil não é ser explícita é ser impristo é não explícito não sempre velado já uma vez no trabalho uma vez no trabalho eu trabalho em uma construtora japonesa e eu fiscalizava uma outra empresa que precisava serviço pra gente lá e eu tenho muito mania de falar mano mano irmão né mas é é jeito nem carinho é só o jeito de falar daí eu chamei um rapaz de irmão falei irmão tem como você me ajudar aqui e tal ele falou assim mano eu não sou seu irmão olha a nossa cor é diferente caralho né daí deu aquele choque assim depois ele falou que era brincadeira e tal mas tipo eu não entendi como uma brincadeira aquilo lá mas foi assim antes da hamburgueria foi esse único ato que teve assim que foi mais explícito e velado ah velado sempre tem sempre tem sempre tem é na hamburgueria mesmo no início quando a gente abriu assim é e muitos amigos nossos hoje ainda vai mas ia mais no começo né pra dar aquele apoio moral e tal é teve um dia que teve um 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 rapaz pedindo dinheiro lá daí esse um amigo meu lá comendo ele falou assim não vem daqui a pouco daqui a pouco daqui a pouco eu te dou deixa eu comer um lanche daqui a pouco eu te dou um dinheiro e tal daí ele voltou esse meu amigo já não tava mais porque ele demorou pra voltar daí ele falou assim eu vim buscar o dinheiro que o dono daqui o dono aqui deu eu falei assim o dono aqui deu? ele falou assim é o dono aqui deu ele tava indo na frente com um lanche e foi pra me voltar depois eu falei mano não eu sou o dono daqui tipo assim sabe que o cara é branco e tava bem vestido ele é o dono daqui não não é assim então tem vários tipos né de racismo perante assim no dia a dia sim isso eu acho que fora essas da infância eu trabalhei numa empresa aqui durante muito tempo e eu prestei o concurso interno dessa empresa durante seis anos seguidos e aí eu reprovava sempre na entrevista final eu passava nas etapas e reprovava na entrevista final então as dinâmicas em grupo eu passava a prova que eu precisava fazer eu passava e aí foram me falando tudo o que precisava é eu no meu imaginário um dia eles vão ter que falar o porquê né eu não posso assumir determinado lugar é às vezes era na secretaria às vezes era né uma função que sairia da minha linha onde eu trabalhava na linha de produção então diante disso a primeira vez alegaram que eu não tinha inglês eu fui lá e comecei a fazer o curso de inglês aí depois alegaram que eu não tinha informática fui lá e comecei a fazer informática alegaram que eu não tinha carta de motorista sendo que era para trabalhar dentro do escritório né fui lá e tirei a carta de motorista chegou na última eles não tinham o que falar então é mas não falaram também que era pela minha cor e aí eu falei quem não me merece de fato é a empresa então eu resolvi pedir para me mandar embora e e saí da empresa e foi realmente minha libertação né depois de ter trabalhado 11 anos nessa empresa mas é realmente isso é por mais implícito que seja eu acho que é muito escancarado eu não consigo ver o racismo de forma sutil como falam de forma camuflada pra mim ele é muito escancarado e tá aí aos olhos vistos e pra você assim qual que é o efeito do racismo no Brasil? olha é há poucos dias eu chorei com uma música do Rico da La Sam pra ele é uma música linda é ouça por que que eu chorei? primeiro porque ele canta a música de colete a prova de balas e tem um trecho na música que ele fala que uma pessoa preta no país o destino é um caminhão pipo um caminhão pipo o que? é lavar o sangue da pessoa preta na rua que é onde ela vai ser alvejada e só quem sente isso sabe do que ele está falando sabe do que ele está querendo dizer por que que eu estou contando essa história? eu sou uma contadora de histórias o nosso dia a dia no Brasil é ser morto é o genocídio da juventude negra é o encarceramento em massa do povo preto as mulheres pretas são as que mais sofrem feminicídio então o nosso destino é a morte seja sendo alvos da polícia seja sendo vítimas de violência doméstica né de feminicídio essas questões então quais são as consequências de tudo isso? é morte é morte hoje percebam né sempre que eu entro no espaço eu percebo quantas pessoas pretas eu vi por exemplo aqui façam as contas de todas as pessoas que eu passei enfim é as pessoas pretas não estão sendo contratadas nem para servir isso é um projeto de necropolítica porque se você não está sendo contratado você não está ganhando dinheiro sem ganhar dinheiro você passa fome e com fome você morre ou você rouba e vai ser preso então existe um projeto de país é um projeto idealizado pelas pessoas brancas num padrão europeu então tudo aquilo que não é esse padrão tem que ser morto encarcerado desempregado fora das escolas então hoje a consequência do racismo é a morte tudo vai levar a pessoa preta a sofrer e de alguma maneira ser morta ou morrer pelas condições do estado é são vários degraus né é o racismo ele ele acaba com a sua estrutura religiosa que faz você achar que seu deus negro não serve pra você então você tem que cultuar um deus que pareça com o outro e não com você exterminando a fé você extermina uma população inteira é no Brasil culturalmente a gente tem uma uma sociedade com menos voz mesmo né a gente não consegue falar porque tem medo do ataque tem medo do vitimismo tem medo de um monte de coisa então é acaba que a gente meio que se anula né a a nossa linha de de luta é de fortalecimento pra que a pessoa entenda isso que enquanto não houver luta não tem é voz né não tem não tem movimento entre a gente é excluir as pessoas você isso é não é eu tô inventando são dados os negros com a mesma formação que um branco não consegue ou recebe muito menos isso é o pior porque você se esforça aí tem aquela velha máxima o preto tem que fazer duas vezes melhor eu não concordo mas infelizmente você tem que fazer pra tentar ganhar a mesma coisa a exclusão assim é complicado imagina você passar por o mesmo processo as as mesmas situações difíceis e chegar lá não ser recompensado então a exclusão dos pretos assim acho que é a pior coisa além que muda muito é mexe muito com o psicológico então você vê assim o tanto de de preto que tem problemas é psicológicos tá crescendo por causa disso ninguém aguenta você é humilhado assim dia inteiro toda hora você vai chegar assim uma hora que você não aguenta por isso falar o o negro é muitos são revoltados não são é que a carne não aguenta você vai apanhando vai apanhando chega uma hora que você vai revidar por você ter tido essa proteção você acha que você teve uma infância diferente das outras crianças pretas? é não tive diferente no sentido do da criação já que é já era o meio que muitas famílias negras tinham aquela criação é criavam netos criavam sobrinhos agregados por conta do dos pais na impossibilidade dos pais fazerem isso né minha mãe casou eu já tinha dois três anos é e morava em São Paulo e ela não casou com meu pai legítimo que não me registrou né e e aí ela meu pai me registrou eu falo pai é o meu padrasto mas que é minha referência de paternidade meu vô e meu meu tio meu pai é ele então eu já ficava na casa e tinha não era a única é a ter esse perfil por conta dos avós é ficarem com com essa criação então veio no meu caso foi bom porque teve essa proteção essa blindagem pra pra questão mais de violência de de todo esse esse mal que é o racismo mas não era já era um perfil que hoje a gente vê muito mais família solo então se for pesquisar e não é ser família solo por opção é pelo abandono pelo não é de não ter esse formato da mulher negra de ter direito a ter é é uma opção daquela daquela vida solo na criação dos filhos porque nunca cria um só tem dois três cinco e sempre em condições desfavoráveis né condições de vulnerabilidade que não se observa no perfil de uma mulher branca que às vezes pode ter uma uma condição é não de 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 riqueza mas de maior estabilidade porque eu tenho se tem um filho é um dois no máximo tem uma escolaridade maior uma oportunidade maior é de dar uma vida mais confortável que hoje a gente vê tá ficando uma uma miséria meio que geral mas um tempo atrás que teve um avanço né com a os governos mais democráticos e que pensavam mais na questão do do da população mais pobre essas oportunidades a gente conseguiu alcançar bem menos então lá atrás nos anos 80 é quando eu era criança é já já se alinhava várias famílias com essa criação é comunitária de filhos e algumas não 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 cortaram esse ciclo né então era um ciclo que um ciclo se tornou virtuoso é algumas conseguiram romper e outras não é outras outras famílias ainda são numerosas e completamente sem condições é justamente por essa essa violência histórica com a população negra no sentido de falta de oportunidade enfim todas as questões que são desfavoráveis e que nem sempre são são pensadas né pelos governantes não são e quando são pensadas tem mais um caráter assistencial mais um caráter populista do que realmente de enfrentamento é ao que precisa né porque se fosse teria mudança é maior e e também eu acredito que a questão a da falta dessa estrutura é e esse ciclo virtuoso é que não é quebrado com facilidade né a gente vive numa bolha desfavorável é também as próprias pessoas negras muitas vezes não tem condição de de fazer essa reflexão então é trazendo para a questão mais contemporânea é você vê alguns artistas é que reproduzem essa essa esse não essa não acolhida é é é e uma questão de inconsciência né de de quem ele é ali é enquanto homem negro mesmo que que seja é tenha condições mais favoráveis na questão econômica é que são casamentos interraciais que não deveria ter ninguém contra esse tipo de casamento mas se vai por por esse por essa união é porque não vê as capacidades de 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 representar altura como Pelé já falou e e ainda quando fala é ruim e quando não fala é pior ainda porque vai caindo no senso comum então você vê as os jogadores que chegam lá no sucesso é não tem mulheres negras os 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 artistas não tem mulheres negras e tem um endeusamento daquelas companheiras né porque pra eles eles trazem como um troféu um lado da minha família da minha da minha avó é os os primos dela que era da família galdino matão e aqui depois vieram aqui para araquara é mas sim uns primos nossos que que a minha avó falava assim eles ficaram solteiro porque eles não eles queriam casar com as italianinha e as italianinha não queria saber deles porque não só eram negros que já era desfavorável na questão de escolha pra elas né era elas não não era preferência mas também porque eles eram muito feio e a minha avó eu sempre falava você você vai casar não importa se é branco se é preto se é japonês mas não casa com gente feia porque problema todo casal vai ter ainda se for feio é pior ainda eu ria dela falar isso e com isso esses esses primos que foram três ou quatro morreram mesmo solteiro e poderia ter casado trabalhavam na prefeitura trabalhavam mesmo que trabalhavam na roça mas eram encarregados e porque eram pessoas responsáveis trabalhadeiras assim né mas trabalhadores mas mas tinham casa própria e mas por conta dessa opção acabaram ficando e e a mulher negra também é discriminada quando quando é o contrário porque é não é fácil viver num corpo negro é pela essa questão da corporeidade é muito muito é difícil é como acontece na comunidade LGBT e em todas as as minorias políticas é por conta da dessa se cria é se cria uma caixinha e que você tem que caber naquela caixinha então é sair dessa caixinha é muito dolorido é mata muitas pessoas eu 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 sempre desde a morte da Marielle eu fiz essa reflexão e conversa muito com as amigas né é da questão de que nós somos mulheres negras a maioria das mulheres negras a maioria das mulheres negras mesmo que vivas elas são mortas porque elas não alcançam vão só sobrevivendo ali como você tá na UTI que você recebe o oxigênio e a alimentação só para te para falar que você tá vivo ali é só que nós não temos a esperança de reviver né a gente sabe que vai ser o destino a morte e a morte é morte dos sonhos morte da realização da dos desrespeitos que a gente sofre desrespeito é hoje tem mais mecanismo de luta mas a gente sofre de respeito da da sociedade brasileira que é racista né com algumas coisas que que as pessoas não tem nem consciência de que seja produto do racismo mas também com a dentro da nossa própria comunidade então às vezes a gente escuta mas o preto mesmo é racista do preto é um termo incorreto né porque o racismo tá ligado ao poder e nós negros não temos poder mesmo que tenha ascensão econômica o poder não nos foi permitido né então na questão do racismo na questão do racismo é o produto dele às vezes faz com que mesmo no grupo de negros é tenham comportamentos de violência tenham comportamentos de de discriminação é de abafamento de hoje como que é que eles falam cancelamento né e às vezes a gente a gente a gente vive essa essa eu acho horrível né esse é uma coisa muito mesquinha e que as pessoas que praticam esse tipo de de atitude eu acho que vão ter uma cobrança é histórica é e uma cobrança espiritual pra quem tenha algum entendimento dessa questão espiritual de resgate seja o nome que for mas vai ter uma cobrança seja social seja em níveis outros níveis né de de avanço que não que é postergado que é truncado por conta dessa dessa questão do cancelamento e e é muito difícil isso é mais difícil ainda é você viver na sociedade quando você tem esse tipo de consciência porque as pessoas se admiram de uma mulher negra é de uma pessoa negra no geral mas eu falo muito na questão da mulher negra porque é o meu espaço é onde eu eu começo a desde muito jovem fazer uma reflexão e hoje tenho consciência de quem eu sou é então as pessoas se admiram uns se admiram outros outros se incomodam né porque passa a ser uma ameaça é mesmo quando a gente não quer a intenção da gente não é ameaçar ninguém não é tomar nada de ninguém é só ter direito a ao céu na terra né eu acredito eu sou protestante e e e acho que eu tomei esse caminho foi mais foi mais uma questão política social e de e de não ser do contra mas mas de experimentar um uma saída do que do que me colocavam como padrão então padrão da mulher negra da pessoa negra é estar numa religião de matriz africana então você tem que saber do santo você tem que é fazer lá um benzimento uma um feitiço uma macumba que que seja lá é aí tá certo aí é o lugar caixinha que as pessoas colocam e é e mesmo assim também tem a questão do desse cancelamento e da e da e da e da questão da intolerância religiosa e também da questão de eu não me recordo o termo agora tô com problema sério de memória com alguns termos mas da apropriação cultural né apropriação cultural é um problema mas ontem a gente tava numa reunião do meu trabalho e e antes eu a gente eu tenho muito essa coisa de eu tenho muito essa coisa de grupos pequenos grupos né tem uma dificuldade de sociabilização é pro pro macro é até pra acho que foi meio que uma proteção uma proteção que eu que eu me coloquei é talvez por essa questão da criação mas também um pouco sobre experimentar e ver que não dá certo né e a gente discute a gente discute conversa sobre a partir do que aconteceu com um é a gente discute ali talvez uma saída né é até para não ficar tão dolorido é essa coisa da colhida do cuidado e e aí a gente tava falando no trabalho é porque a gente faz parte da participação popular hoje né estou eu acho que eu acho que eu acho que nunca sempre a gente está tudo é muito flexível muito momentâneo e aí é anteriormente a gente tinha feito essa reflexão nesse grupo que é hoje o meu núcleo de 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 cuidado proteção inspiração é sobre a questão da intolerância religiosa religiosa que saiu não me recordo porque a gente tava falando de outro assunto da política e acabou saindo essa questão da religião a que alguém falou que ia fazer uma macumba lá com o bolsonaro e aí eu fiquei brava falei macumba você sabe que macumba macumba é uma coisa é um instrumento né e e e ele é para seria para tocar né uma palavra africana derivado de uma palavra africana que seria festa né então ele não merece macumba e as pessoas colocaram peso para macumba diferente né do igual ao feitiço o mal feito essas coisas toda e aí é saiu do questionamento de uma mãe de santo branca do que acontecia com mãe de santo pai de santo branco e aí eu falei essa questão de que a espiritualidade a espiritualidade não tem cor né a espiritualidade não tem cor é nos no como a gente vê né e e a prática a questão religiosa é uma ligação do religar é de uma de ligar com deus com ser superior e que a cor era o que menos deveria menos importar né então a partir disso poderia ser se ter um padre japonês e e a mãe de santo branca é enfim né um uma diversidade né um indígena um indígena é tenha lá lia seus rituais é tenho a sua cultura a partir do local que ele que ele que ele nasceu e e a partir de todo aquele acúmulo histórico cultural ele vai praticar ali então mas mas se se a partir do momento que se abre para para outras culturas essa influência essa influência é conta muito e também a gente é experimentando conhecendo outras culturas e tendo liberdade você vai escolher aquilo que melhor é fale como como resposta para você viver melhor então aí não isso já é um sair da caixinha né mesmo que a gente vá para outras caixas maiores mas você sai daquele mundinho ali é onde está delimitado que você tem que ser assim assado é e e aí quando você sai desse desse pequeno espaço que você vai ampliando é vai passando a ser problema dos outros né então o racismo não é problema para mim o racismo é problema para uma sociedade racista né onde se existe uma hegemonia branca é e pior ainda que alguns núcleos muito pequenos mas de que acreditam na supremacia ariana essas coisas que eu acho bem é coisas de gente que pensa pequeno e que às vezes não tem nem coragem de encarar o diferente por isso que fica ali é eles são mais limitados do que do que as pessoas que eles agridem que eles perseguem e até do que o próprio a própria questão do do racismo porque o racismo é bem é bem recente né enquanto enquanto categorização é não se fazia antes isso então escravos poderiam ser escravos é escravo era geralmente soldo de guerra que que você é vencia uma 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 tribo uma comunidade uma um país e aí você era escravo então independente da cor e acontecia em todas as historicamente aconteceu em todas as as comunidades primitivas já desde da 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 antropologia já fala sobre isso a questão do servo a questão é do escravo não era necessariamente ligado a a toda a questão da violência física ou da violência moral tava mais ligado ao trabalho é a dedicação aquele um que venceu e e era só às vezes se trazia para a questão é tipo uma herança porque você ficava nasci escravo morri escravo e essa não tinha essa flexibilidade de de você passar por para outras camadas mas não era tão cruel como o que foi colocado agora é nos últimos séculos em relação a a julgar como inferior a julgar como como é o direito de viver ou morrer é na verdade não é nem o direito de viver ou morrer é o direito de matar né ou 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 respeitar essas essas escolhas e de pensar pessoa pessoas humanas com mercadoria e e que faz também pensar toda essa questão também que pra gente dá uma parte né da comunidade negra não reconhece se como sendo libertador um 13 de maio é e mais um 20 de novembro né as referências serem serem valorizadas de forma diferente por conta de que esse pensamento da mercadoria do direito de que alguns poucos têm de pensar como você vive é com mais condições ou menos condições é porque as pessoas são números mercadoria então isso democratiza a escravidão por exemplo né é todo mundo é escravo no 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 sentido de 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 ser mercadoria não ter direito à escolha de 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 como vai fazer a sua vida é melhorar fica ali na no mais por influência uma influência verticalizada que é prejudicial pra 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 sociedade no geral né é é mas não justifica o racismo enquanto prática é da de supremacia né de um de raças entre raças que a raça humana que tem é cachorro tem raça mas ele tem vários tipos e e o ser humano também é assim até por conta de desde a da formação e da presença dos seres humanos sejam por origem divina origem de 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 evolução né é essa essa diferença foi necessária por conta da onde aquele ser humano é nasceu migrou e aí as as alterações foram acontecendo e passa a se reconhecer diferentes tipos humanos em regiões diferenciadas é mas se não fosse assim o o dna humano não seria único né tem as as diversidades é todas da da genética até para garantir a sobrevivência na manutenção da espécie mas mas no no princípio geral o sangue cada um tem seu tipo de sangue mas é sangue né todo mundo todo mundo sangra e e aí tem as mesmas necessidades de água de alimentação que vai ser variada de acordo com a sua origem é de nascimento de existência aqui na terra mas 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 é igual todo mundo tem que comer todo mundo faz suas necessidades né é deveria é mas é o que eu falo aí já não é problema nosso é não é problema dos negros e não é problema dos brancos é conscientes dessa dessa perversidade que é o racismo é então a gente segue lutando é uma luta compulsória não é uma luta eu falo sempre que eu preferia tá assistindo sessão da tarde agora né é não queria estar trabalhando é necessariamente para poder viver eu não queria queria poder dormir é eu sou uma mãe algumas pessoas falam assim que eu sou meio diferente é porque e hoje falando com uma amiga querida é eu falei assim eu não quero ser mãe aranha porque eu fui numa palestra em são paulo e de mulheres e e aí teve uma uma senhora já né mas ela falando sobre essa coisa da do que é colocado para as mulheres então a mulher tem que ser doce tem que ser é dona de casa ter vários filhos achar lindo é ser mãe passar as dor do parto seja natural ou os os ou não cesária né e e tem que ter dor mas levantar fazer comida para o marido apanhar é tá ainda tá cheirosa bonita todas essas coisas que se coloca como a a caixinha que a mulher tem que estar dentro né e e ela falou da comparação da diferença da mãe águia e da mãe aranha da mãe águia eu ouvia falar porque tem várias pessoas que falam muito da águia né e que a águia bate o bico bico cresce ela fica sem comer mas ela voa vive 70 anos e ajuda alimentos filhos só que chega uma hora que ela coloca quando ele tá num tamanho que ela sabe que ele tem condição ele é jogado do ninho né jogado do ninho e e e ela já vai se preocupar com o outro acasalamento com a outra outra ninhada é nunca tem difícil ter mais de dois é dois filhotes é tudo é mal se fosse mal se fosse passar por uma mulher uma mulher inteligente porque tem dez filhos se acaba inteira se estrupia e eu nunca quis ter muitos filhos queria sempre ter dois dois filhos nunca pensei mais é e tenho dois filhos duas netas é e a mãe aranha ela ela tem tem uma espécie de aranha que eu não me recordo o nome ela falou até o nome levou a foto tudo uma aranha bundudinha e ela ela faz a teia ela espera o tempo de acasalar e aí tem lá os mosquitinhos faz os as provisões e e aí quando ela bota o ovo se cair alguma coisa na teia bem se não cair mais nada ela quando o ovo eclode passa lá um tempo lá da da de preparação dos dos filhotinhos dentro do ovo quando o ovo eclode quase todos na mesma época no mesmo momento é se não tem nada que ela para proteger eles ela não foi é é nos preocupou de de aumentar a teia essas coisas para ter outras tipo de alimentação e já passando uns dias ela começa a não fazer mais nem faz cocô ela come e não digere muito ali pra pra fazer essa reserva porque a maioria das vezes é raras as exceções onde o o filhotinho quando não tem o que comer quando nasce tão lá faminto ele se alimenta da mãe já é já o o modo lá de vida deles né se alimenta come a mãe e com alguma reserva do que ela nem é digeriu pra eu e ela falou assim a gente não pode ser mãe aranha tem que ser outras mães procurar outros exemplos na natureza porque mãe aranha não está com nada e eu falo isso então eu ajudo meus filhos dentro do do da medida deles possam sobreviver mas eles têm que ter autonomia tem que ser água saber voar é se volta para o ninho eu deixo ali comer alguma coisinha só para dar um sustento e rema porque a vida é muito difícil e a gente não pode já tem tanta coisa que a sociedade impõe para que a gente siga né já tem o racismo eu passei por uma situação de racismo agora dois anos atrás né e e aí a fiz boletim de ocorrência está correndo o processo é mas eu fiquei pensando passei por violência doméstica também recentemente então todas aquelas coisas que que eu sempre lutei contra às vezes aparece pra gente e e aí você vai ver o quanto te abala o quanto é o quanto enquanto mulher negra é a gente é mais frágil mas as pessoas as pessoas a a sociedade pensa que nós somos fortes então há uma anestesia é uma anestesia eu graças a deus os dois parto minha menina nasceu tinha 15 para 16 anos é meu menino falo menino mas já estão já é um pouquinho da aranha ainda falando é eles já são adultos né o meu caçula tem 26 anos e mas a eu eu cresci ouvindo histórias minha avó falando do parto da minha mãe que que ela já é falecida mas que ficou dias com dor tudo coisa que não dá para imaginar que aconteça minha filha passou é por querer fazer parte normal da 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 minha primeira neta ela sofreu quatro dias ali porque não minha mãe teve parte normal também vou ter mas e e os médicos liberados não tá na hora ainda não podia mais um pouco a menina morrer né dentro da barriga dela ela também morrer e mais que talvez talvez é talvez se ela fosse loirinha é não no instantinho deu um gemido ai já neste tinha anestesia até a língua e e vai e aí não não tá com dor não você que tá pensando é você tá você tá aumentando aí você tá com medo então você tá sentindo uma dor maior mas você não tá com dor eu sei que eu tô com dor né comigo nunca aconteceu isso mas porque eu sou falo demais já sobre guenta é mas o a gente ouve relatos né é de de mães que falam que sofreram fica traumatizada mas aí por por questões sociais também de cultura também também passa um pouco de tempo já tá de novo em outra gravidez que não é uma gravidez pensada curtida né vai tudo ali no compulsório é isso acontece muito com a com as mulheres negras ou então ou isso ou então um estado de abandono porque na juventude é pra escola é quando você vai pensar de padrões então eu mesma me libertei fiz a transição capilar é tem quatro anos porque eu fazia eu fazia alisamento nem tanto era um aquele permanente afro que eles falam né vem hoje hoje tudo eu começo a pensar que palavra mais furada né permanente afro era uma desconstrução é da da africanidade da negritude para mulher e mas eles têm que que achar uma palavra bonita né então colocava lá em permanente afro e eu fazia isso já chegou dia de formar ferida por produto que eu passei e o cabelo caindo mas eu tinha um samba pai e aí o que ficou na frente assim puxava e aquelas ferida minando minando aquela água aquele líquido tudo isso pra buscar uma um padrão de beleza que não era meu e hoje eu me reconheço como uma mulher linda maravilhosa é com toda com tudo que meu corpo carrega né meu cabelo minha pele já tô tô com 50 anos meu cabelo ficando branco meu irmão briga que tem que tingir mas eu fico ali pensando eu ainda quero é comecei é um processo né mas eu comecei a me descobrir é então eu preciso me descobrir realmente em tudo talvez daqui um tempo eu até aliso o cabelo de novo mas vai ser por uma questão não de aceitação é do outro é por uma escolha porque a gente é livre pode ter o cabelo azul eu acho bonito essas meninas com cabelo azul cor de rosa é talvez um dia eu ouse também nem que eu tenho 80 anos eu faça isso mas por uma experimentação é uma experimentação é da da liberdade que eu tenho que todo mundo tem que ter né e e as pessoas aceitarem ou não é vai ser vai ser problema de cada um não problema meu e e eu quero a minha luta é para que mais mulheres e quando eu reforço essa questão das mulheres também vai por conta do que a mulher é o ser é é o ser eu acho que responsável é pela mudança porque é tanto a mulher como nascida né mulher na questão tem muita essa questão do gênero mas também quando é de pessoas que se reconhecem né no no como ser social feminino né e aí já não importa se nasceu ou não é tem essa coisa é da acolhida mas não como que todo mundo tem que ser dessa forma né que a mulher tenha que ser essa forma tem essas responsabilidades mas de mudança eu acho que o a questão do feminino é tem muito a ver com a mudança com a resistência é para imposição externa e então enquanto mulher negra que que sofria acho que até pouco é na vida por essa proteção voltando para a questão da infância já desde meu histórico de infância é mas que eu sempre fui muito inquieta porque eu tive oportunidade de de refletir sobre essas essas questões incomodo muito muita gente e o meu incômodo próprio é também me faz não 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 é não aceitar o que não o que não não seja confortável né tanto para mim como para quem tá é ali junto de mim a mulher negra tem essa essa característica de resistência é já historicamente né a nós fizemos uma atividade é que eu faço parte de um grupo chama quilombo rosa e esse quilombo rosa nasceu de um projeto que chamava projeto rosa eu lembro bem que foi o o o isaías e o albert que que estavam na rnp mais sol e o ea helena da cássia por conta de problemas que tinham social com as mulheres da cássia que na maioria eram negras e eu vinha da trabalhava na prefeitura no controle de vetores lá da dengue e a gente trabalhava com a frente da cidadania que a maioria era negra a maioria era mãe solo então nós criamos um projeto que para dar conta tanto da creche em período é complementar é tanto da questão de subsistência de ter outras outras oportunidades de trabalho e e aí colocamos a prefeitura no projeto da prefeitura lá é que faz que fazia o orçamento participativo temático 2007 a gente apresentou esse projeto aí depois cada um é é mudança de governo o projeto foi aprovado mas não foi implementado e cada um seguir o seu caminho é ea gente volta a se reunir 2017 com a volta do orçamento participativo no resgate dos moldes como era antes né e ninguém parou a luta social né mas a gente volta a se juntar e aí nós fizemos um projeto reapresentamos adequado a as questões do contemporâneo é as demandas modificadas mas o público não modificou aí nós fizemos um projeto como vai chamar o projeto e eu estava conversando com pessoalzinho mas meninas jovens lá no centro de referência afro e falando da questão tem essa discussão do quilombo do do aquilombar né porque o quilombo na 400 anos atrás 300 anos atrás passou a ser um local escolhido para fazer a resistência de negros e brancos mais negros fugitivos na maioria das vezes que os alforreados se mantinham nas cidades e os fugitivos é ou perseguidos por questão política se migravam o quilombo então era um lugar escondido lugar com uma defesa ali né é estruturada e e que hoje existem vários também vários quilombos ainda é sempre se mantendo mais essa questão rural e e aí nós a gente tava discutindo a questão do quilombo é não como um espaço é tipo um gueto mas um quilombo no sentido de fortalecimento social união de pessoas que quisessem se fortalecer precisassem dessa proteção e aí juntou falei vamos pôr né quilombo rosa é que junta o projeto que que já era é do passado é tinha o pessoal da da moradia também da habitação é feita na no mutirão é e aí foi juntando histórias e a gente se encontra de novo montamos o quilombo e mas é no sentido do quilombo é um quilombo no nome hoje é um projeto um projeto social que não tem quase é não tem projetos é táteis né de de falar ai tem uma campanha disso uma campanha daquilo mas tem uma uma unidade para questão política de alguns enfrentamentos que a gente faz é no sentido de lutar por habitação lutar por comida é lutar pelos direitos políticos pelos direitos da comunidade lgbt dos catadores então a gente sempre tá é tem essa associação que precisa às vezes de alguma formalidade mas o caráter de luta é o principal entre a gente né você já recebeu algum elogio nocivo sempre é nossa você tão inteligente né é a questão de de ser negra porque não associam né que negro pode ser inteligente é a questão eu falo muito da questão do do sorriso porque seus dentes são lindos e eu falo que a impressão que eu tenho que a gente está eternamente naquele mercado sendo avaliado com os dentes expostos para saber se o dente é forte se você aguenta o trabalho forçado porque é o dente né demonstrava saúde então tem muito isso da questão é essa semana por incrível que pareça eu fui abordada a mulher perguntou se eu sabia se eu conhecia alguma alguém que estava precisando trabalhar que ela estava precisando de uma doméstica e aí eu falei olha que coincidência também tá precisando e tá tão difícil né menina achar e ela se espanta né porque falou olha mas como assim né você precisando porque na no imaginário dela o meu ciclo de amizade obviamente são de pessoas que estão precisando trabalhar de doméstica e nada contra que eu falo toda função é digna mas ela não perguntaria para uma branca se ela teria alguém para indicar como doméstica então eu e eu falei até fiz a correção falei não seria uma funcionária para trabalhar na sua casa e tal ela falou é isso então também estou precisando e aí ela se assusta porque ela não consegue conciliar esse lugar mas é muito isso né o tempo todo a gente tem esses desafios para serem tocados e aí a gente tem que fazer a provocação contrária para mostrar que realmente não é esse o caminho já em relação a se a beleza porque tipo se eu não tenho nariz batatinha né então ah você tem nariz branco essas coisas assim sabe mas é mais isso é um tipo de elogia que tem mais frequência sabe como nariz é mais fino o maior de todas é o preto de alma branca que você é um preto mas você tem atitudes brancas né como se ser preto era seu baixo que você acabou de falar que eu até passei um livro que foi muito difícil eu tive que pedir para um amigo meu que mora na Argentina trazer esse livro que é uma febre negra que a Argentina no século 19 tinha 30% da população preta e os caras fizeram uma política de empurrecimento que era modernizar a sociedade argentina e a Argentina estava passando por um surto de febre amarela naquela época e malária colocaram todos os argentinos os pretos argentinos num gueto e exterminaram eles né com aquela ideia assim de é de negrecer por quê porque o preto representa o selvagem né então você vai ser você vai falar assim nossa é um preto de alma branca né eu sou preto de alma preta primeiro que a alma é incolor né mas eu sou um preto de alma preta eu defendo muito as minhas raízes você pega assim que as pessoas assim erram muito achar que a África é um lugar só a África tem é formado por várias sociedades tem sociedades assim magníficas e muito é evoluídas ao seu tempo né então eu sempre defendo assim pô tem escritores eu sou geógrafo o maior geógrafo brasileiro mas o maior geógrafo de todos os tempos é preto Milton Santos então foi assim pô nós sou preto de alma preta então quando eu faço assim é um preto de alma branca eu falei não sou preto de alma preta eu acho que a sexualização né da mulher negra eu acho que pra mim é uma chega a ser um elogio né meio é velado no racismo por exemplo é a mulher negra quente né esse tipo de coisa eu acredito que esse tipo de elogio profissionalmente assim você acha que a cor da pele te te tirou algumas oportunidades você acha que as pessoas já 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 na época eu fazia isso eu tava no terceiro ano da engenharia civil eu tinha um black que tem bem não tipo super choque sabe daquele jeito eu adorava daí eu fui fazer uma entrevista numa empresa aqui na região de pré-moldados e beleza tipo até então meu currículo não tinha foto não tinha nada só os dados mesmo daí quando eu fui fazer entrevista lá a primeira coisa que a mulher que tava fazendo entrevista foi olhar no meu cabelo sabe tipo assim ela parou no meu cabelo aquilo lá me incomodou porque eu sabia que ela tava olhando no meu cabelo porque uma galera diferente e uma outra vez eu trabalhei numa empresa aqui na cidade que eu tinha cabelo já grande já eu tava na faculdade mas essa empresa não tem nada a ver com o rumo de engenharia e chegou um certo tempo assim trabalhando lá eles falavam que eu tinha que cortar meu cabelo que o meu cabelo tava fora de padrão da empresa sendo que tava na época na moda com os muñecanosinhos sabe eu falei assim mas se meu cabelo tá grande e deles também tão grande então não tem porquê não tem um padrão na empresa tem que ser todo mundo igual e até que foi um dia eu tomei de uma advertência porque eu não queria cortar o cabelo até que fui mandado embora porque eu não fui cortar o cabelo é, nessa empresa eu entrei com uma ação em relação a isso mas teve algumas situações sim sim, eu acho que é mais a questão do questionamento de como você tá naquela posição né, eu já ocupei cargo de chefia e que algumas pessoas me olhavam né, como que chegou até aí né, eu acho que foi mais nessa situação que seria velado mas você percebe olhares, questionamentos se teve alguém que indicou né, essas coisas do tipo tipo que não acha que você esteja... apto, não, você não é apto é infelizmente o que mais passa hoje eu trabalho numa escola particular mas entreguei vários currículos fiz várias entrevistas eu me saí bem, até coordenador foi que eu saí bem mas eu nunca fui chamado e eu falei assim, pô cara, sinceramente, não querendo ser arrogante assim, mas tinha processo seletivo que eu saí muito bem e não era chamado e eu acho que é, infelizmente né, a questão da cor ainda é um tabu, principalmente uma cidade provincial de Guarara Clara e você acredita que um dia vai acabar mesmo assim, definitivamente, lá não existe mais racismo no Brasil? difícil, difícil, mas eu sou esperançoso acho que daqui algumas gerações se fazer um trabalho bem feito, mostrando nós já somos uma sociedade que ainda temos muito, eu falei assim a pequeno, médio, a médio prazo assim, a curto e médio prazo, eu acho que não mas ao longo prazo, assim, eu acho que essa geração eu vejo que é um pouco mais mente aberta do que a minha geração, por exemplo então você consegue ver um futuro melhor? consigo, consigo ver um futuro melhor nessa nessa molecada aí até a questão, vou falando assim né você tem umas tatuagens que pra mim não é tatuagem isso daí é uma obra de arte na minha época ô louco, faz uma tatuagem pra ver, hoje já é normal né por quê? porque, mas ainda assim né foi normal porque o Beckham, as grandes estrelas eles fizeram eles tem um grande status na sociedade assim quando os pretos tiveram um grande status quando o Brasil tiver um presidente preto gerente de bancos pretos né grandes empresários pretos aí vão mudar representatividade que é o caminho, representatividade e educação eu acredito que no Brasil é utópico acabar com o racismo porque ele tá intrínseco na cultura né é do brasileiro eu acredito que é uma luta mais de fortalecimento da população negra do que de extermínio do racismo eu acho que isso é um sonho que não existe né, a gente tem que se fortalecer eu sigo uma linha de pensamento de Malcom né não sou o Martin que acreditava na igualdade e tal eu acredito que a gente tem que se fortalecer e dentro desse fortalecimento a gente acaba criando voz e quando você cria a voz você diminui a voz de quem tá te atacando exatamente eu acho que o racismo acabar não tanto o racismo, homofobia todos esses tipos aí acho que acabar não porque tem muita gente que sei lá não sei o que passa na cabeça dessas pessoas mas com muita maldade né muita maldade e às vezes eu acho que nem tanto maldade às vezes eu acho que é muita ignorância porque a pessoa não para pra estudar não para pra pensar não para pra entender a situação né porque tipo assim às vezes você tem esse problema pra você o seu problema é aquela pá mas pra quem tá de fora às vezes o problema é isso daqui mano, o problema dela não tem nada a ver com isso mas aí nunca parou pra entender o seu problema pra ver o que você tá passando então acho que a partir do momento que as pessoas param pra estudar entender o que tá acontecendo acho que vai diminuir bastante acabar eu acho que não vai não mas vai diminuir bastante eu preciso acreditar porque se eu não acreditar eu nem levanto da cama pra ir trabalhar por exemplo né eu sei que é uma realidade muito distante eu sei que a gente vai demorar muito pra caminhar pra uma sociedade antirracista justamente porque quando a gente chega num patamar onde a gente fala poxa alcançamos né conseguimos atingir através de vários movimentos o que a gente esperava aí vem uma outra onda vem governos vem situações que falam pô o que esse povo tá fazendo aí né como por exemplo o Sérgio Camargo na Fundação Palmares que desqualifica toda a luta que a gente teve nos últimos 30 anos então de fato mostra que a gente por mais que a gente luce a gente tem que redobrar essa luta diariamente então vai demorar muito mas acho que a gente alcançou vários patamares que a gente não esperava alcançar tão cedo então por mais que seja lenta essa caminhada e ela é lenta a gente tem conquistado e avançado principalmente com essa juventude que tem aí que tem vindo aí que tá fazendo essa diferença e principalmente com engajamento de pessoas nessa luta antirracista de negros não negros e que tá fazendo a coisa consolidar de uma forma de uma melhor forma é o que eu falo se ficássemos só entre nós talvez não teríamos avançado tanto a luta do movimento negro sempre foi muito importante de extrema importância continua sendo e vai ser sempre mas a gente precisa de aliados Ai, acredito eu sou uma sonhadora é por isso que eu acordo todos os dias eu tenho muita esperança muita esperança de que as coisas vão mudar porque as pessoas são boas tem pessoa ruim mas tem pessoa boa também tem um texto do Rubem Alves que eu sempre repito e eu gosto de falar sobre ele sobre jardinagem e política né e ele fala que existem políticos por profissão e políticos por vocação os políticos por profissão eles pegam o grande jardim público tô encurtando o texto tá gente fazem um cercadinho e cuidam só daquele cercadinho coloca uma fonte coloca umas orquídeas e o político por vocação ele cuida do grande jardim pra todos e no final do texto ele fala que a esperança dele é que talvez um dia este grande jardim público seja tomado por políticos que tiveram coragem de plantar árvores cuja sombra jamais se assentariam então não que eu vá viver uma sociedade antirracista não que eu vá viver uma sociedade feminista sem machismo sem misoginia mas eu esperancio todos os dias eu acordo eu acredito que a gente tá plantando algo que vamos colher porque pra mim já tem sido muito mais fácil do que foi pra minha mãe pra minha avó e pra minha bisavó eu consegui assumir meu cabelo né a minha avó foi depois de mim ainda que ela alisava o cabelo há muitos anos a minha mãe hoje eu faço os croquinhos ela faz também se inspirando em mim então eu já tô vivendo uma sociedade um pouco menos racista do que elas viveram minhas sobrinhas minhas primas também então tá melhorando tá mudando a gente só precisa avançar mais e mais e não perder aquilo que conquistamos Qual você acha que é a maior arma que a gente tem contra o racismo? a educação a educação real assim de saber a história da onde a gente veio e poder tomar conta disso não deixar que alguém conte a nossa história então saber literalmente da onde a gente veio e do poder que isso é né da é como é majestoso né da onde a gente veio não começa da escravidão pra cá tem muita história antes olha eu acho que tem várias tem várias uma que é tipo essa união acho que é uma das principais dela é pra combater isso daí outra que eu acho que é que também eu acho que é muito forte que é tipo dar uma base tipo assim a gente que é mais velho beleza a gente vai tomar essa vai sentir vai doer mas vai levar vai sobressair né mas a molecadinha que tá vindo aí é muito muito mais forte pra eles né e a maioria deles não tem uma base não tem alguém em casa que influencia que ensina isso pra eles que eles podem ter ter o que quiser ser o que quiser e enfrentar essas coisas então acho que dar uma uma base pra essa molecada seria uma coisa muito forte acho que mudaria mudaria nisso sabe eu penso que é criando é despertando essa reflexão mesmo pra essa sociedade antirracista durante muito tempo nós tivemos sozinho nós enquanto comunidade negra tivemos sozinho nessa luta era sempre nós por nós e tudo muitos do que as pessoas têm feito hoje é só ecos do que a gente já vem brigando há 40 50 anos atrás então é repercute muito diferente quando é um negro falando né e quando são vários outros não negros falando a mesma coisa e a gente vê exemplos nítidos em vários cenários sobre isso então quando várias pessoas da sociedade começam a comungar desse sentimento que não é mimimi que não é afrocoitadismo e que realmente é as cotas por exemplo são necessárias e aí não é só o movimento negro pedindo as cotas falando porque são necessárias agora a gente já vai inclusive pro processo de cotas sim pra mais 10 anos de renovação é a gente vem dessa estrutura de achar que é tudo que é pro negro pelo menos as pessoas é muitos agora né que chegaram agora acho que a gente reclama porque a gente não não estudou ou porque a gente tem preguiça de estudar ou porque a gente não quer é fazer nada pelo caminho mais difícil mais árduo né sem entender a complexidade por exemplo é da nossa ancestralidade da nossa do nosso passado sem entender por exemplo que a gente jamais vai saber de onde vieram nossos avós da onde vieram nossos bisavós e se a gente não sabe de onde veio fica muito difícil caminhar e saber pra onde a gente vai é a gente tem rompido muito essas histórias é por isso a gente tem tido acesso a uma educação mais plural a gente tem conseguido adentrar as universidades as ações afirmativas estão aí pra provar e isso é essa diferença é a gente tem conseguido alcançar espaços que nossos avós não tiveram oportunidade então a gente não tá é em nenhum momento se negando a ir buscar esse conhecimento muito pelo contrário a gente tá provando que a partir do momento que a gente tem a palavrinha mágica que é a oportunidade a gente consegue devolver inclusive pra própria sociedade tudo que nos é dado ou pelo menos que é conquistado a duras penas então eu acho que quando a gente forma essa rede dessa sociedade antirracista a gente consegue de forma muito mais ampla é mostrar que juntos somos mais fortes né e essa rede tem que ser muito diversa não é só de negro pra negro não é só entre nós que a gente consegue avançar tem que ser da sociedade como um todo respeitando o lugar de cada um mas que a gente consiga avançar em conjunto é essa né projetos como estes a gente precisa falar e a gente precisa ser ouvido nós estamos muito cansados é fato né porque o trabalho pedagógico de ter que explicar que você não pode ser racista ofensivo violento com uma pessoa é muito desgastante né é muito simples você faz uma conta aí você gostaria de ser tratado como as pessoas racistas tratam a nós claro que não então é nós precisamos de instrumentos como esse pessoas que se importem que deem voz a nós pessoas aliadas a nossa luta porque não há um projeto de sociedade é equânime igual se não houver combate ao racismo no país o Brasil foi construído edificado pelo sangue e suor do povo preto se nós não repararmos isso nós não estamos falando nem de reparação pecuniária porque a gente devia ser indenizado isso é fato mas se nós não repararmos isso nós não vamos ter uma sociedade equânime sem combater o racismo nós não teremos igualdade que nós buscamos então são armas como essas de pessoas aliadas por exemplo eu tenho um vamos supor que exista um aliado que é dono de uma empresa e contrate pelo menos 50% do seu quadro de pessoal de pessoas pretas ai mas 50% é muito? não nós somos 50% da população então que ele exija que no seu quadro de funcionários tenham pessoas pretas as escolas que elas forneçam cotas vamos falar das privadas para pessoas pretas nós precisamos de aliados em todos os espaços para operar pela gente agora veja bem o júri eu tinha até um projeto eu sou louca gente porque eu estou vereadora e eu tenho um projeto que é para ser aprovado na câmara dos deputados federais que exigia que no mínimo 50% do júri do tribunal do júri fosse de pessoas pretas ou de baixa renda porque você chega no júri condenado a maioria de pessoas não negras que não compreendem o que você passou e que vão te condenar vão te encarcerar então por que eu estou dizendo isso? em todos os espaços é importante que nós tenhamos pessoas antirracistas porque a pessoa antirracista ela vai promover uma sociedade equânime e isso não quer dizer retirar direitos de alguns a gente só quer o que é nosso e talvez isso signifique reintegração de posse e tem um pequeno grupo de poderosos que quer manter o status quo de poder e que sabe que se nós chegarmos a ter os nossos direitos que são garantidos pela constituição eles deixarão de ter os deles porque são sustentados pelo nosso sangue e suor então os instrumentos que nós temos hoje de luta são pessoas aliadas são pessoas antirracistas que promovam leis que tenham posturas diferentes que contratem pessoas pretas que promovam a beleza preta que coloquem em seus jornais em suas revistas em seus artidores enfim tudo isso é extremamente importante para dar visibilidade a nossa causa aquilo que nós passamos as dores que nós temos e que só nós compreendemos para a gente poder avançar numa sociedade realmente equânimo que hoje não é quando nós falamos de racismo no Brasil nós precisamos entender que a dinâmica étnico-racial ela tem uma prerrogativa ela tem um início ela tem uma historicidade e a partir dessa historicidade o que nos foi legado enquanto história do nosso povo a partir dessa experiência que foi a escravatura isso é o que nos provoca o racismo contemporaneamente então essa experiência é importante dizer sobre essa experiência até mesmo porque nós temos a falsa ideia de que no Brasil nós temos uma história única, universal e ela não foi então por que eu começo dizendo isso? para que nós possamos entender que a África é múltipla é diversa e nós temos uma infinidade de comunidades que compõem a comunidade africana o que nós chamamos de continente africano a partir dessa prerrogativa é importante dizer que esses povos foram escravizados no Brasil de 1500 a 1588 então foram mais de 300 anos de escravatura e durante esses 300 anos de escravatura o que nós temos é de fato a anulação do conceito de pessoa dessa comunidade desses diferentes grupos que aqui vieram por que é importante mencionar isso? porque é uma diferença do escravismo que é pensado a partir da antiguidade e do escravismo que é pensado a partir da modernidade o escravismo da antiguidade que é o escravismo das comunidades como Grécia Roma e até mesmo o escravismo que acontece em outras sociedades e aí os racistas dizem ah, em África também existiam escravizados mas há uma dimensão desse escravismo que é o escravismo por guerras ou o escravismo por dívida e é um escravismo que não anula a categoria de pessoa então esses escravizados da antiguidade muitas vezes eles continuavam exercendo os seus postos na sociedade civil então, por exemplo ele continua exercendo a sua prática diferente do que aconteceu na sociedade brasileira então os escravizados que vieram para o Brasil foram submetidos a uma escravidão étnico-racial o que é isso? eles foram primeiro tirados da sua condição de humanos e a partir desse momento eles são colocados e inseridos no contexto brasileiro por que que isso se dá? por que que essa escravatura acontece? primeiro uma justificativa econômica as nações mercantilistas precisavam da tal mão de obra e atrelado a essa justificativa econômica nós temos uma justificativa religiosa então a partir de um documento chamado Bula Intercoeteira há uma ratificação da escravatura dos negros a partir de uma lenda que está presente na mitologia judaico-cristã que é a maldição de Kahn então a partir dessa lenda deste mito você tem a justificativa religiosa justificativa com todas as aspas para o que foi este que é um dos maiores crimes da humanidade se não o maior crime da humanidade que foi o escravismo né? nas Américas a partir desse escravismo é importante mencionar que esses grupos africanos que aqui estiveram mesmo estando dissociados de sua humanidade perante essa comunidade não negra que eram os brancos esses grupos foram de extrema importância para a nossa formação porque se não fossem esses grupos nós não teríamos a dimensão do Brasil contemporâneo como por exemplo o português muito embora o português não estivesse sido divulgado e falado em África é graças a comunidade africana que nós temos a possibilidade de falar português hoje né? o gender mas por que isso acontece? porque esses grupos eles foram vendidos enquanto peças enquanto mercadorias já que não eram humanos por todo o nosso litoral então esses grupos aprenderam né? ouvindo olha a inteligência dessas comunidades desses grupos ouvindo apenas o português e foram transitando com o que hoje nós chamamos de português falado né? muitas vezes esse português que nós abreviamos né? como você está? então como você está? né? então esse português falado esse português do ouvido foi graças essa difusão do português se dá graças a comunidade negra né? formando o que Lélia Gonzales chamou de pretoguês é importante mencionar ainda que para alguns teóricos como Manuel Quirino essa colonização do Brasil ela tem duas vertentes e aí mais uma vez batendo nessa teoria de que nós temos uma história única nós não temos uma história única né? nós temos por exemplo a possibilidade de pensar que o Brasil foi colonizado pela população preta né? pela população preta escravizada porque hoje nós temos um um grupo né? populacional que é mais da metade da nossa população é composta por gente preta e não por descendentes aí de imigrantes então nós somos os grandes colonizadores dessa terra os grandes colonizadores de povoamento segundo Manuel Quirino né? eu gosto de reforçar essa tese porque parece que nós somos sim uma colônia de exploração claro nesse grande modelo da história oficial nós somos mas de fato quem colonizou o país foi a nossa comunidade a comunidade preta a despeito dos grupos indígenas a despeito dos grupos dos grupos imigrantes nós temos uma grande parcela uma grande contribuição na formação do nosso país né? então essa contribuição ela é anulada né? é interessante que não se fale é interessante que você fique com a ideia de que esse negro não tem uma representação dentro dessa sociedade de que esse negro ele foi de fato uma matéria uma coisa um animal de produção utilizado porque eram essas as terminologias né? da literatura se você vai buscar literatura clássica você tem essas terminologias a peça o objeto o negro né? então é interessante para o discurso racista de que essa riqueza essa grandiosidade essa multiplicidade de África essa diversidade de África não apareça por quê? pós a abolição da escravatura nós temos um movimento também encabeçado pelo Estado que é um movimento de clareamento populacional né? sobretudo a partir do segundo reinado quando o conde Gobinot visita o Brasil e ele entende né? a partir da sua prerrogativa racial e racista obviamente de que o Brasil seria uma nação atrasada e por isso nós precisávamos clarear a nossa população então começa todo um processo de da chegada dos imigrantes né? de captação desses imigrantes e de clareamento dessa população fazendo uma redenção de campo ou seja a prerrogativa religiosa que foi usada que foi a maldição no começo da colonização para escravizar as comunidades africanas agora nós temos uma redenção de Kahn né? tem até um quadro importante famosíssimo né? onde nós temos uma senhora negra ao lado dela eu tenho a filha sentada né? e o marido o esposo enfim o companheiro e uma criança e aí a mulher negra está em pé louvando a Deus né? com as mãos estendidas agradecendo porque o seu neto já não nasceu negro então essa ideia de que nós precisávamos clarear a população brasileira também é um projeto estatal é um projeto estatal que evidencia o abandono né? a partir de 1888 a despeito né? de toda a discussão que nós temos acerca da Lei Áurea a Lei Áurea ele é um projeto extremamente criminoso com a nossa população por que criminoso? porque nós não tivemos nenhum processo de ressarcimento as comunidades as comunidades que foram livres se tornaram livres mas não se tornaram cidadãs por exemplo ser livre não significa ser cidadão por que o conceito da cidadania ele é importante? porque se eu estou inserido no debate da cidadania eu estou fazendo e provocando políticas públicas para o meu grupo então se eu não posso participar da política como é que eu vou ter representação? como é que eu vou alterar o status quo dessa sociedade? como é que eu vou buscar melhorias de vida para a minha população? não consigo né? então ser livre não significa ser cidadão e é importante perdão é importante mencionar que essa cidadania só é conquistada a partir de 1888 que é quando o grande número de analfabetos do Brasil porque o analfabetismo no Brasil tem cor vai conseguir votar e a partir desse grande processo é que nós começamos a pensar políticas é que nós começamos a mudar um cenário dessa comunidade por que? a partir de 1888 o que estava na lei era aboliu-se a escravatura do Brasil nega-se qualquer projeção contrária ou seja né? você é livre e eu não tenho nada a ver com isso então não te dou acesso à moradia não te dou acesso à escola não te dou acesso à saúde muito pelo contrário o estado vai promover uma política de encarceramento contínuo da nossa população a partir da abolição da escravatura o que se tem são leis que vão identificar o corpo preto enquanto um corpo da criminalidade e aí você começa um processo de encarceramento em massa da população e isso é um dado contemporâneo né? na nossa sociedade se você pega a sociedade brasileira nós somos um dos poucos países do mundo que ainda investem né? em políticas de cárcere enquanto algumas nações estão investindo em educação nós estamos investindo em privar as pessoas de sua liberdade né? por que que eu digo isso? porque a partir de 1888 nós temos o o início né? do que chama-se de favelização né? dessa reurbanização não organizada né? uma reestruturação da rede urbana não organizada então você tem a favelização você tem um abandono do estado você tem a não o processo de reconhecimento por todo o trabalho que essa comunidade fez então apaga-se essa memória e essa história que nós carregamos né? é importante mencionar que a memória ela não é simplesmente um 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 mecanismo para carregar experiências pretéritas ou passadas para a comunidade negra a memória ela é ancestralidade você não tá rememorando apenas um processo que foi te negado da escravatura é algo muito maior é algo muito maior é uma violência muito maior por isso que a conferência de Durban vai dizer que de fato a escravatura foi um dos maiores crimes da humanidade porque ela nos tirou a possibilidade né? e aí era essa era a ideia né? e hoje nós estamos aqui dizendo que é uma falsa ideia de humanidade não, nós resistimos existimos e estamos aqui fazendo o debate étnico-racial né? por quê? porque a sociedade a partir das políticas estatais sociais e culturais entendia o nosso corpo como um corpo que deveria ser privado né? privado de todas as possibilidades pós-abolição né? então você tem que ser privado da escola você tem que ser privado da saúde você tem que ser privado da economia né? e aí hoje quando se pensa no debate da representatividade né? nós negros fazemos um movimento né? que é entrar nos espaços e observar onde estão os negros os negros dificilmente em determinados espaços estão em postos de comando e aí entra em toda essa discussão da representatividade contemporânea por que que os negros não estão em espaços de comando? por que que os negros não estão em postos de liderança? e sim muitas vezes em espaços de subserviência em espaços vinculados à manutenção da higiene do local não estou dizendo que esses espaços não sejam importantes eles são importantes e necessários mas por que que nós enquanto metade da população não estamos ocupando por exemplo 50% das universidades mas não somos maioria no cárcere por quê? isso é um reflexo de uma política estatal das políticas estatais né isso tem uma anterioridade né então quando nós estamos hoje trazendo essas novas histórias essas novas possibilidades esses novos olhares nós estamos dizendo há uma outra narrativa e aí as pessoas dizem ah mas vocês só falam disso agora os negros só falam de racismo os negros são mimizentos o mimimi é uma tentativa de me silenciar eu não deveria falar de racismo jamais quem deveria falar de racismo é uma comunidade branca afinal foram vocês que os brancos que criaram essa categoria para inferiorizar para matar para dizimar e não somente a nossa comunidade né o que acontece com os judeus também pode ser pensado numa chave racial étnico racial né então quando você traz isso para a realidade brasileira isso é muito problemático porque o racismo no Brasil para além de ser velado ele está em uma estrutura muito mais complexa uma estrutura que engendra o estado a família a escola a religiosidade porque todos em todos esses espaços todas as contribuições do negro da comunidade negra da comunidade africana foram contribuições que foram menosprezadas demonizadas foram tornou-se o negro no Brasil com essa ideia com essa ideia da escravatura de ser um animal animal tornou-se o negro uma besta uma besta fera então o corpo do negro é bestializado ainda hoje ainda nas representações então na mídia quando você tem a grande mídia representando o corpo negro está em espaços de subserviência eu não quero ocupar a novela das seis o espaço da novela das seis eu não preciso ocupar esse espaço na novela de época né estou usando o horário das seis porque geralmente espaço nas novelas de época porque que eu não estou por que que eu não estou enquanto personagem principal da televisão hoje né são raríssimas as exceções no contexto brasileiro né pensando a mídia a mídia nacional em que nós temos os negros em espaços de evidência Maju Coutinho uma Thaís Araújo Lázaro Ramos nós conseguimos pincelar pincelar pouquíssimos pouquíssimos estão em destaque hoje e nós temos uma grande contribuição de pessoas pessoas por exemplo teatro Alodum né nós temos uma grande contribuição de pessoas pretas em diferentes áreas e elas não estão por que que elas não estão porque o negro tem dificuldade em arrumar um emprego porque na hora de contratar se você manda um currículo com foto muitas vezes você não vai ser chamado para entrevista porque você é negro porque os seus traços sociais são são horríveis então isso também já é uma política econômica se eu não tenho acesso ao emprego como é que eu vou ter acesso a manutenção de uma família e aí nós entramos em toda uma problemática que é a desestruturação dessa família a família negra é uma família desestruturada e não é porque é desestruturada hoje porque não consegue o emprego é desestruturada desde o processo de escravatura os nossos laços afetivos foram desestruturados no navio quando você separava os grupos étnicos a escravatura ela foi tão problemática que durante essa viagem no processo de jogar os corpos no oceano atlântico você induz os tubarões a comerem a carne humana a escravatura ela é tão problemática que ela alterou até mesmo a biologia o tubarão ele tem um gosto pela carne humana hoje muito em função desse processo porque comia-se muita gente entende? então as pessoas não percebem o quão esse racismo ele é problemático o quão isso nos causa né é dores nossa mas é 1500 nossa mas está lá atrás mas ainda assim hoje eu tenho olhares ainda assim na escola eu tenho espaços de violência onde a criança preta não se sente representada porque que a criança preta tem que ser convidada para fazer a peça do Monteiro Lobato lá na tia Anastácia porque ela tem que ser a personagem preta ela não pode ocupar outro espaço porque que tem que ser o Monteiro Lobato porque o Monteiro Lobato ele vai reproduzir a lógica colonial uma casa grande com uma senhora branca uma empregada negra velha com as suas crianças o que é isso se não uma sociedade colonial? né? o que é esse retrato se não uma sociedade colonial e é isso que nós vamos colocar para as nossas crianças lerem? será que nós não temos outras literaturas? será que a escola não pode dialogar com outras narrativas e outros saberes que não sejam esses saberes excludentes? esses saberes que colocam os nossos corpos em situações de desconforto? por que que as professoras, os professores, os educadores de modo geral não fazem as formações e incultem isso dentro da sua prática docente? então o racismo ele também está na escola ir para a escola para criança negra é muito complicado é onde de fato ela percebe o racismo porque no seio familiar muitas vezes a família tem uma base da militância vai conseguir assessorar essa criança moldar e preparar essa criança para essa is da escola mas muitas vezes a família não tem essa prática na militância e está tudo bem não ter também está tudo muito bem e aí quando essa criança negra chega na escola é aí que ela vai se descobrir negra é onde ela vai ser apontada é onde as pessoas vão rir dela ridicularizar e aí começa-se todo um processo onde a criança negra não vai se identificar enquanto negra e aí nós temos um problema essa criança negra ela vai sofrer violências físicas, psíquicas, simbólicas violências de toda a ordem a escola muitas vezes para criança negra é um espaço de violência né, por quê? porque esses corpos não são legitimados você não escuta dentro da sala de aula olha o seu black é bonito sua trança é muito bonita que bacana que você está com um dread seus traços faciais são bonitos mas é muito mais fácil você ver uma educadora passar a mão na cabeça de uma criança branca ai que cabelo lisinho ai como você é bonitinha ai como seu cabelo é sedoso parece que não mas isso para as crianças negras é uma diferença racial né, ah mas são coisas do cotidiano corriqueiras coisas do cotidiano e corriqueiras por quê? que foram fomentadas a partir de que debate? um debate de clareamento que está posto no século 19 e esse debate de clareamento está na mídia hoje né, com os padrões de beleza tudo bem que nós estamos em um movimento né muito interessante nos últimos anos né de questionar esses padrões né de questionar essa narrativa do né, do hegemônico do que está dado enquanto beleza e do que está posto mas o que estava dado e posto enquanto local da população preta na representação da mídia era justamente esse espaço nas telenovelas de época e quando não na hipersexualização dos nossos corpos o que é a globeleza se não a representação máxima da hipersexualização do corpo da mulher preta será que a mulher preta precisa aparecer em rede nacional pintada nua como um objeto será que eu também não sou mulher? já diriam as feministas negras né, só pra gente pensar esse debate será que o meu corpo também ainda hoje tem que ser visto como uma peça como uma exposição eu não sou uma mulher? por que que as mulheres negras tem que estar nesse debate do entretenimento e não no debate de um reconhecimento efetivo por que que eu não posso aparecer na grande na tela lá no horário nobre da globo por exemplo né não sei se pode citar enfim a emissora nas grandes emissoras por que que eu não posso aparecer nas grandes emissoras como uma juíza como uma médica né ou até mesmo estudando em uma faculdade fazendo o curso estando graduanda em qualquer curso por que não? é muito mais fácil representar essa comunidade em espaços de marginalização de favelização de vulnerabilidade toda toda e qualquer vulnerabilidade né é muito mais fácil e isso reforça dentro da nossa sociedade racista aonde o negro deve estar é esse lugar que o negro deve estar ocupando os espaços de subalternidade e não nós não vamos ocupar esses espaços nós não vamos ocupar esses espaços muito pelo contrário nós iniciamos um movimento anterior que está aqui agora dizendo esses espaços não nos pertencem esses espaços nós não queremos nós vamos ocupar tudo que é nosso por direito se nós ajudamos a produzir o que se entende hoje enquanto o Brasil o Brasil é nosso e nós vamos tomar o Brasil entende? nós vamos mostrar de fato que a comunidade negra não está e não merece estar em espaços de subalternidade nós não precisamos estar apenas no esporte como exemplos né e ainda é muito problemático o exemplo do esporte quando a gente pensa os camisas 10 você nunca vê o negro lá na camisa 10 né porque o 10 é o cara do raciocínio é o cara que vai fazer a jogada acontecer não ele pode ser o craque que for mas ele não vai usar 10 então percebam como essas nuances do racismo também aparece ah então o negro só vai para a mídia quando ele está fazendo a representação artística representando um grupo uma banda mas será que só devemos ocupar esses espaços dessa maneira? será que não existe uma outra representatividade? também não adianta a gente chegar aqui e falar olha a criança negra precisa ver o cara lá jogando futebol craque precisa identificar ali um determinado grupo independente do gênero musical e tem que se espelhar nesse caminho não aí o educador pode chegar e falar bom vamos passar a princesa e o sapo eu acho que a princesa e o sapo é um dos maiores disserviços da Disney para a nossa comunidade porque o que é a princesa e o sapo? uma narrativa onde você tem o voodoo apresentado enquanto uma espiritualidade religiosidade extremamente negativo porque aparece o voodoo enquanto religião no filme e aí é retratado de uma forma negativa imagine você uma criança que pratica o voodoo vendo esse filme os problemas psíquicos que esse filme não gera nessa criança e para além disso a personagem principal é preta é uma mulher preta que durante todo o filme ele é um sapo o que é um sapo? um anfíbio? é a representação do não lugar ele não tem um lugar ele é da água e da terra ele é dúbio ou seja a única vez que a Disney se propõe a pensar um desenho para as nossas crianças ela vai animalizar os nossos corpos a princesa é um sapo a princesa é um sapo ah Jander, mas isso acontece na Bela e a Fera calma lá, a Bela e a Fera tem uma outra discussão que é a beleza da alma a Tiana não está buscando a beleza da alma na princesa e o sapo não está posta a beleza da alma lá da Bela e a Fera de Platão retomando Platão nós não estamos discutindo isso nós estamos discutindo a representação e aí essa criança, claro vai se sentir feia vai se sentir ai, olha, eu sou um sapo a Disney está dizendo que eu sou um sapo eu vou na loja eu não tenho nenhuma boneca preta né, nenhum boneco enfim, nada que acione a minha memória né, que legitime a minha memória enquanto uma comunidade ancestral uma comunidade que tenha saberes uma comunidade que tenha uma diversidade tecnológica filosófica matemática de engenharia de medicina porque se nós formos pensar as grandes ciências do mundo todas estão em África Sheik Anta Jobs já disse isso pra gente no livro né, na sua tese aliás da anterioridade africana todos nós somos africanos todos nós somos africanos todos nós partimos de África do Vale Turcuna ou do Vale Vitória como queiram mas a humanidade nasceu ali e aí a humanidade se dispersa e nesse processo de dispersão cria-se essas pseudo-teorias essas falsas teorias de que existem a superioridade das raças e essa falsa teoria essas falsas teorias estão presentes aqui né, obviamente que estou pensando a realidade de Araraquara que é uma realidade específica mas em larga medida nós podemos pensar o Brasil também né, claro que dentro das especificidades mas nós podemos pensar o Brasil né, então além disso quando você tem toda essa violência provocada pelo Estado você tem um problema qual é o problema? a necropolítica porque além de encarcerar além de não viabilizar a nossa vida o Estado vai criar as condições para nos matar não é à toa que no Brasil contemporâneo as pessoas estão disputando ossos ossos nós não estamos falando de uma comida, de uma carne nós estamos falando de ossos e isso pode assustar a comunidade pobre e branca mas Maria Carolina já estava dizendo isso num quarto de despejo a nossa comunidade já está passando por esse processo há um bom tempo comendo vísceras e aí, quem olhou para isso? ninguém aí quando acessa quando esse debate né, da violência alimentar chega para a comunidade não negra opa, vamos visibilizar claro, tem que ser visibilizado nenhuma comunidade merece comer ossos nenhuma comunidade merece comer ossos entende? então é uma faceta do racismo também né, a moradia acesso à moradia, em Araraquara nós não temos o processo de favelização mas nós temos um processo de marginalização as pessoas estão em barracos em Araraquara mesmo com os programas sociais nós estamos vivendo em barracos se você vai olhar a cor dessa população uma população preta né, justamente por quê? porque o racismo ele é algo complexo o racismo ele tem uma dimensão muito complexa como eu dizia ele é estrutural o racismo ele está na estrutura né, que vai da política na economia e aí quando a gente pensa a religiosidade, por exemplo e aí fica pior ainda porque toda espiritualidade negra entendida e dimensionada por uma comunidade não negra enquanto do demônio né, ah, isso aí é do demônio ah, o processo de culto das religiões afro-brasileiras é do demônio matam os nossos as nossas pessoas que praticam a religião ô louco, eu não sabia disso vamos procurar, né Mãe Gilda Mãe Gilda morreu em função disso Mãe Gilda foi assassinada pelo simples fato de professar a sua fé e em função da morte de uma pessoa preta é que nós temos uma conjuntura da lei você precisa matar um preto ou vários pretos para se criar a lei por que vários pretos? Mãe Gilda foi um caso que esteve na mídia e tantos outros casos que não estão quantas pessoas pretas vão precisar morrer para que a gente de fato olhe para essa comunidade e crie políticas efetivas e não políticas populares não políticas populares ah, eu vou criar uma política de ação afirmativa para me eleger nós não precisamos disso nós precisamos de políticas efetivas políticas que deem conta da manutenção da nossa vida o debate do racismo a gente pode discutir o racismo em várias facetas mas o debate ainda é pela permanência da vida nós estamos discutindo o acesso à vida o direito à vida a nossa população morre a nossa população está morrendo e não é uma morte natural por conta de um tempo, de idade é uma morte induzida a bala perdida ela tem um alvo ela não é perdida a bala perdida no Brasil não é perdida e nós sabemos disso só ligar o noticiário, qualquer noticiário está aí qual é a cor desse morto? qual é a pigmentação de sua pele? é a pele alvo literalmente a pele que é um alvo não dá para a gente aceitar a morte das nossas crianças ah, caiu de um prédio por que caiu de um prédio? né? a primeira pergunta é por que caiu do prédio? né? então a gente tem que começar a a racionalizar também esse debate ah, vocês são vitimistas vocês são mimizentos tudo para vocês agora é racismo sim, nós vamos ler tudo na chave do racismo porque tudo está na chave do racismo nós precisamos fazer um processo de uma reeducação antirracista precisamos repensar os termos repensar as piadas racismo recreativo não dá mais para fazer não dá mais porque é crime não dá mais porque é crime não dá mais porque mata a minha população não dá mais porque me afeta diretamente afeta a minha representação psíquica econômica, social, política não dá mais não dá mais para aceitar essas atrocidades não somente com a nossa comunidade mas com N outras comunidades que estão também fazendo o debate e que erroneamente são chamadas de comunidades minoritárias nós não somos minoritários nós somos grupos subjugados minoria aonde? se nós somos a maior parte da população minoria aonde? qual é o debate de minoria que está sendo feito? nós não somos minoria muito pelo contrário nós somos a maioria nós somos a maioria talvez essa maioria não tenha consciência não passe pelos mesmos processos consciência do ser negro muitas pessoas são negras e não sabem que são negras porque o racismo está tão violento na nossa sociedade que isso existe o racismo é tão violento que faz com que a pessoa preta tendo uma estética negra negue essa estética e vá buscar N processos estéticos para fazer o clareamento e aí nós temos isso lá no astro nos astros da da música o astro da música pop o rei da música pop o que é o rei da música pop? um homem preto que passou por um processo de clareamento felizmente ou infelizmente ele passou por isso entende? então não tinha essa dimensão mas isso é uma violência imagine você chegar num espaço e você se sentir olhado e no mercado segurança está ali te vigiando será que eu vou entrar nesse espaço somente para roubar? por que que eu que entro eu? o meu corpo que é o corpo identificado como o corpo do furto o corpo da criminalidade entende? por que? entende? então todo esse debate do racismo na sociedade brasileira pensando né a sociedade brasileira mais trazendo para a realidade de Araraquara é um debate muito complexo é um debate muito complexo existem N ferramentas que nós podemos usar N ferramentas que nós podemos fazer para que essa realidade mude a educação é uma delas? sim a educação é uma delas mas para além da educação nós temos que fazer essa educação chegar em outros espaços na jurisprudência e fazer de fato a jurisprudência acontecer não é simplesmente você acusar uma pessoa de racismo e ela apresenta um laudo ela é laudada não não é assim porque todos os crimes de racismo acompanhe na própria realidade de Araraquara a pessoa apresenta um laudo ah eu tenho um laudo então o laudo vai justificar agora? o seu crime? né? ah não foi racismo muitos juízes julgam os casos de racismo como injúria racial será? será que foi injúria racial? entende? então nós precisamos de fato fazer com que essa educação chegue em outros espaços e assuma outras posturas como por exemplo na realidade brasileira nós temos já várias escolas sobretudo em Salvador que de fato fazem a lei 10.639 acontecer onde você tem evidentemente um currículo pensado uma agenda pensada para a inclusão não somente das questões afroafirmativas né? que envolvem a questão negra mas também indígena e todas as outras por que que nós não seguimos esses modelos de escola? já que as nossas crianças são tão diversas porque eu também quero incluir a criança surda eu também quero incluir a criança indígena nesse processo educativo né? não posso falar somente das minhas crianças as outras crianças também partem de violências e por que que é tão difícil para nós falarmos disso hoje né? de ferramentas de políticas né? que possam efetivamente endossar uma prática não racista porque nós não tivemos acesso simples nós não tivemos acesso e isso é difícil é difícil hoje você chegar e fazer o acesso acontecer por isso que o debate da representatividade ele é fundamental então vamos consumir de pessoas pretas vamos frequentar os espaços de microempreendedores pretos se picharem macaco lá na porta do seu estabelecimento nós vamos consumir lá nós vamos fazer o seu instagram bombar nós vamos eleger deputados e deputadas pretos pretas homens e mulheres trans pretos e pretas em todos os espaços nós precisamos dessas pessoas capacitadas porque essas pessoas e aí lembra até um pouco do filme do Pantera Negra né? essas pessoas elas não representam mais o ideal dela ali isolado se ela se elegeu com a pauta do movimento social ela vai ter que fazer o debate do movimento social e é onde nós vamos chegar onde as nossas políticas vão acontecer onde nós vamos começar a identificar as brechas né? dentro desse grande sistema racista e vamos preenchendo essas lacunas e onde for racismo onde existir o racismo em larga medida nós vamos pressionar para que isso desmorone para que isso não aconteça mais para que a gente reescreva a história da nossa comunidade enquanto povo brasileiro trazendo a legitimidade e trazendo o reconhecimento de outros povos porque África não é uma só né? de outras comunidades de outras ancestralidades de outras filosofias de outras possibilidades e saberes né? nós não podemos ficar apenas com essa narrativa colonial porque é essa mentalidade colonial que está presente hoje na nossa sociedade onde legitima né? a comunidade não negra apontar o dedo e falar ah, você é minha empregada isso aconteceu recentemente né? no Brasil ah, você é minha empregada não, não sou sua empregada eu posso ser qualquer coisa mesmo sua empregada você não tem a posse sobre o meu corpo você não tem a posse sobre o meu corpo nunca teve porque os meus ancestrais fizeram um movimento de dizer olha, a escravatura nós não vamos aceitar eu me suicido eu aborto eu te mato eu provoco a violência contra o teu corpo mas a posse do meu corpo você não vai ter perceba que a violência da escravatura ela foi tão forte que o debate da saúde da população preta também nos foi negado hoje fala-se abertamente sobre sobre o aborto né? ah, o aborto tem toda uma dimensão ético-moral religiosa mas e na colônia? quando as mulheres negras estavam grávidas e aí? o aborto pra elas não era simplesmente uma questão ético-moral era uma questão de pensar a condição de vida desse feto e aí você vai dizer que essa mulher tava errada? eu não tenho coragem de dizer que ela tava errada muito pelo contrário ela foi uma heroína ela foi uma heroína ô louco gender mas tirou a vida da do feto do filho dela eu prefiro tirar a sua vida do que de condicionar uma vida de de cativeiro uma vida de... uma não vida afinal você era uma peça né? e na literatura nós temos vários exemplos disso Machado de Assis em Pai contra Mãe um conto brilhante que vai falar justamente sobre isso uma questão contemporânea do Brasil quem é que tem acesso? como é que a mulher negra chega na saúde? como é que a saúde olha para o corpo preto? né? será que nós temos a mesma tratativa? será que as gestantes negras elas tem a mesma tratativa na hora do parto? em Araraquara nós conhecemos a realidade e sabemos que existe um trabalho né? mas e fora da nossa bolha? e fora da nossa realidade? será que a anestesia está na mesma dose? para todas as mulheres? será que não tem um imperativo da cor? a mulher negra ela consegue tolerar a força por quê? porque essa ideia da força da resistência ainda está vinculada a um passado escravagista né? nós não precisamos viver e reproduzir essa forma colonial né? nós precisamos descolonizar as nossas mentes descolonizar as nossas práticas descolonizar as nossas ações e sobretudo descolonizar toda e qualquer possibilidade racial que nós temos nós temos que assumir uma postura antirracista de fato assumir uma postura antirracista e aí assumir outras posturas né? outras posturas também né? então eu não devo reproduzir crimes né? eu penso que eu penso que diante de todas as falas né? foram seis falas né? cinco falas né? cinco falas muito emblemáticas né? trazendo o que é ser negro e negra no Brasil e aí parar para pensar o que é ser negro e negra no Brasil tem a ver com pensar também o que significa ser branco no Brasil porque é como se a gente pensasse em dois mundos completamente diferentes não é? de um lado do mundo dos negros com todas as aspas você tem uma série de exclusões e desigualdades sociais acumuladas e desenvolvidas historicamente com muita ênfase a partir do período da escravização que os negros que vieram de África como trabalhadores forçados né? a essa condição eles não eram considerados gentes né? pessoas eles eram considerados objetos por isso que tem até aquela expressão grana preta porque de fato esse corpo negro ele era considerado um objeto semovente um cachorro, um gato era mais gente do que o próprio corpo negro então o que a gente percebe? a gente percebe ainda hoje uma continuidade desse pensamento que foi construído para de fato colocar as pessoas negras naquela condição social e desumanizada então muito embora nós ainda não estiver nós não estamos mais no período da escravidão mas ainda continua uma escravidão mental aquelas ideias de toda uma época ainda continuam presentes no imaginário social da população e na maneira como essa população vai se vendo na sociedade ou seja, a sociedade ensina pessoas negras a ter um determinado tipo de comportamento porque falta a elas referências positivas do que é ser negro né? então esse é um mundo negro um mundo negro feito por pessoas que não são negras para ensinar aos negros como eles devem ser se portar e se sentir então percebe que esse mundo construído a partir de uma lógica ocidental a partir de um modelo universal de humanidade que é europeu coloca os negros numa condição de desumanização uma condição subalterna sempre inferior aos brancos é uma questão ideológica é, mas é uma questão que foi estruturada para ser assim também a sociedade está estruturada então é como se a gente pensasse que o racismo nesse sentido também é uma tecnologia é uma tecnologia de poder porque não é? é comum a gente frequentar os bancos e ver gerentes negros é comum a gente ir em vários espaços e ter pessoas negras em cargos de chefia de gerência, não é? é comum sermos atendidos por médicos? não, não é comum porque tem todo um processo histórico que atrasou essa população para ser de fato portadora de direitos sociais exercer esses direitos sociais para estar nos espaços então isso é uma questão de representação então o mundo negro construído por pessoas brancas de uma determinada elite coloca o negro nesse lugar isso é um ponto do outro lado tem um mundo branco construído por brancos para brancos que exclui as pessoas negras desse mundo, então das oportunidades mas tem um ponto que é interessante que aparece nas falas das pessoas do documentário que é o direito de não existir como se é o direito de não ter o seu cabelo e ser impedido de estar no emprego ou até mesmo de acessar aquela vaga de emprego ou toda hora alguém questionando o seu valor mesmo você sendo um profissional de renome ou expressando frases racistas no estabelecimento, enfim esse mundo branco ele exclui todos aqueles que estão fora do tipo ideal de humanidade de corpo e de civilização que foi construído por essa elite que dominou não só o Brasil América Latina Norte da América o mundo todo e esse processo de dominação de o que a gente chama de Europa Ocidental na filosofia com Henrique Dias Dúcio e outros filósofos negros e brancos a gente chama do mito da modernidade porque a Europa a partir foi construído mas predominantemente a partir do século 18 ela sai do seu continente organizada em estados nacionais a partir de sucessivas guerras pela estruturação da Europa e ele sai em busca de um acúmulo de poder de território expansão de riqueza e aí é onde você começa os processos processos de conquista de terras ou de colonização que a gente chama e aí é óbvio né é uma conta muito simples de fazer se eu quero dominar o outro logo eu vou criar uma estrutura para que o outro não seja nada com o passar do tempo esse outro não vai ser do ponto de vista do imaginário e tudo mais estou me fazendo entender? então nesse sentido é o que a gente analisa como uma tecnologia de poder em que você constrói um mundo constrói uma realidade coloca os personagens desempenhando papéis e funções sociais muito específicos de modo que essas pessoas de fato acreditem que ali é o lugar delas e não naturaliza esse lugar não é mesmo? naturalizem esses lugares e não se questionam porque que estou nesse lugar é fruto de um processo né a população negra não nasceu escrava aliás a história do negro não começa na escravidão a história do Brasil até pode começar do ponto de vista de desenvolvimento ocidental mas também não começa com a escravidão começa com a presença dos verdadeiros povos originários da terra que são os diversos povos indígenas que ainda vivem e outros que foram exterminados então a gente precisa questionar essas coisas que parecem ser natural eu penso aprendi muito né com o meu orientador doutorado professor Dagoberto com a minha orientadora do mestrado que foi a professora Petronilha que há uma educação racista aí tem aquela célebre frase né do Nelson Mandela que as pessoas elas são educadas a serem racistas e de fato são não é normal não é natural e nem é saudável você terem pessoas que se sentem melhores que as outras e muito menos pessoas que se sentem inferiores mas a maneira como os brancos no Brasil são criados e vivem e os negros também são criados e vivem dá a entender e educa essas pessoas a terem esse tipo de pertencimento de sentimento então pensar no impacto do racismo não é pensar só o impacto que o racismo provoca em pessoas negras né porque os brancos também que se sentem superiores também estão com a psique ali abalada né então isso é um dado que a gente precisa precisa pensar analisando todas essas fases essas fases né que apareceram nas falas das pessoas que participaram do documentário é necessário a gente pensar no racismo e suas dimensões né o racismo enquanto ideologia enquanto estrutura e eu até falo como modo de vida porque muitas vezes a gente pensa ah mas a pessoa é racista porque ela não tem conhecimento nem sempre pensando do ponto de vista educacional se você fala com alguém que não tem conhecimento muitas vezes você pode sensibilizar transformar reeducar a relação que aquela pessoa teve com pessoas negras com a cultura negra com África né desconstruir todas as todas não né mas boa parte das representações negativas que os europeus fizeram de África e dos africanos no continente e na diáspora né que foi de onde eles trouxeram maioria dos escravizados para desenvolver os lugares onde eles estavam então você vê que o racismo ele vai estruturando todo o universo todos esses dois mundos que eu estou falando que é completamente diferente o mundo em que né o mundo branco boa parte das pessoas vivem numa bolha desconhecendo muitas vezes tendo medo da cultura negra quando descobre o que é a cultura negra os valores que nós temos a dimensão do que é ser negro nas suas infinitas possibilidades muitas pessoas ficam encantadas mas há também aquelas pessoas que não ficam encantadas essas pessoas de fato elas aderem ao racismo como filosofia de vida então não é somente ignorância há pessoas que identificam o racismo enquanto ideologia e filosofia de vida né o que a gente chama de supremacistas porque de fato eles acreditam nessa crença de que os brancos são superiores hoje em dia essa crença que foi criada mais preconizada a partir do século 18 pelo racismo científico darwinismo social eugenia teorias né criadas no bojo da ciência ou que a gente chama hoje de pseudociência mas que ainda povoa o imaginário da população e que esses grupos supremacistas se identificam mas é uma teoria criada pelas várias ciências pelas universidades inclusive que está em desuso não existe mais já foi provado que não existe superioridade de raças de fato somos todos seres humanos o que existe são as diferenças entre nós inclusive né essa forma que nós temos agora do homo sapiens né esse jeito específico do nosso corpo é devido a expansão dos africanos ou seja os próprios europeus são descendentes africanos quer dizer entender-se superior a outro é como se você eu estou rejeitando a minha mãe né os africanos saem do continente africano vão para o oriente são os ancestrais dos orientais nossa é até polêmico dizer mas a ciência mostra isso tem um historiador que vai mostrar a migração dos africanos não é uma migração apenas para povoar o mundo né você sai de áfrica vai para o oriente sai de áfrica sobe para a europa sai de áfrica vem os sino asiáticos descendentes dos africanos também são ancestrais dos indígenas aqui no Brasil tem toda essa discussão mas essa mas você percebe essa continuidade áfrica né hoje você percebe por exemplo as pirâmides né formações e pirâmides muito semelhantes as do Egito em diferentes pontos do mundo quer dizer você percebe a andança africana pelo mundo mas não é uma andança apenas para povoar o mundo mas também para levar a civilização é assustador perceber que as pessoas ficam com a história de pessoas negras a história recente a história da escravização uma história recente pensar a história de áfrica e dos africanos é pensar na origem do mundo porque não conhecer porque não estudar porque de fato não entender as áreas do conhecimento que foram desenvolvidas pelos africanos as várias invenções as várias estratégias de luta mas não somente de luta mas de existência todo mundo se beneficia do samba não é isso no Brasil? muitas pessoas gostam o que significa sambar? orar de corpo inteiro ter uma ligação então as culturas de raízes africanas elas tem inúmeras filosofias que estão presentes aqui no Brasil também então assim, há uma infinidade de riquezas mas o que o racismo vai nos ensinando a pegar a parte ruim a pegar a parte triste a ficar com a percepção do mundo negro que foi construído por brancos então, tecnicamente nós estamos falando em duas possibilidades de identidade negra para dialogar com as falas a identidade negra que é construída nessa tristeza nessa violência que é o racismo por isso a dificuldade das pessoas se auto afirmarem se auto se cuidarem se amarem a partir da sua cultura porque se a todo momento estou recebendo alertas de discriminação de que eu não sou tão bom assim automaticamente não é automaticamente mas educativamente a minha psicologia vai se formando a partir daí a minha psique né mas isso estrutura uma identidade negra negativa mas se você é criado dentro de uma cultura negra cujos valores civilizatórios de raiz africana estão presentes eu gostei muito da fala de uma senhora que falou aqui que ela chamou atenção para a oralidade chamou atenção para a juventude olha, nossa cultura tem alguns valores né vocês precisam olhar para quem vieram antes para aqueles que vieram antes ou seja, ela está falando de três valores civilizatórios africanos o respeito aos mais velhos o respeito à ancestralidade e a oralidade são coisas que a gente aprende e há outros valores outros valores até que nós vamos conhecendo com o passar do tempo então se você forma a sua identidade dentro dessa cultura cujos valores são proeminentes é como se você criasse um sistema imunológico para saber se defender do racismo racismo é problema de negros? dos negros? não racismo é um problema que os brancos inventaram para impactar e oprimir os negros não somente os negros mas outras populações não não brancas podemos até falar em racismo não tenho tempo de explicar isso aqui agora mas foi uma tecnologia criada para ter uma justificativa sabe assim aquela mentirinha para de fato dominar mas é também uma resposta aos anos de presença e dominação do norte da África em muitos países europeus sul da Itália Portugal sabe aquela história que a gente lembra lá do ensino médio fundamental a presença dos mouros a expansão islâmica tudo isso é a presença africana ai os castelos da Europa de onde será que os europeus aprenderam a construir castelos então assim percebe que muda a percepção muda a percepção eu tive a sorte Duda de nascer numa família que me ensinou esse outro lado sou congadeira descendente de angolanos no congado desde a barriga da nossa mãe a gente fala até antes de nascer e já vai recebendo instruções do que é ser negro do ponto de vista da nossa cultura e a Marimba Anne ela fala que a nossa cultura é o nosso sistema imunológico e de fato ela fala isso do ponto de vista teórico mas do ponto de vista prático do que a gente vivencia de fato é quando eu fui para a escola a minha avó cantava de fato tem muita oralidade presente a gente ensina e aprende a partir dos valores civis atuais africanos e quando eu sofri racismo na escola eu cheguei em casa meio triste logo corri para o espelho coloquei uma fronha e fiquei balançando e aí minha avó viu aquele movimento e me falou Tati você quer ter cabelo grande ou você quer ter cabelo liso? eu falei não quero ter cabelo grande aí ela cantou uma música que é do Samba Lens que também é um grupo de origem africana da cidade de Mauá de São Paulo e ela cantou assim chega de lambança cabelo de negro só da trança chega de lambança cabelo de negro só da trança você quer fazer o que o branco faz pegar o cabelo e jogar para trás aí entendi não sou branca pelo contrário tem muita melanina eu era uma criança mas isso já me fez entender eu quero o cabelo para balançar hoje a nossa juventude tem inúmeras possibilidades do uso do cabelo porque cada vez mais essa representatividade na internet essa geração tem muito mais acesso do que eu tinha eu me atualizava com os penteados quando eu via as outras congadas de Uberlândia de São Paulo de outros lugares então a gente se identificava e atualizava as tendências negras mas é exatamente isso eu tive o privilégio de nascer em uma família que tranquilamente me fez amar gente eu amo ser negra se fosse para me escolher vir ao mundo de outras outras nacionais outras possibilidades de existência com certeza eu queria vir coreana do sul ou indígena pataxó eu amo essa etnia e a primeira opção é ser negra de qualquer etnia africana porque são múltiplas possibilidades estou falando desse modo para a gente também entender que ser negro não é ser único ah, sou negro de uma raça negra não, a gente utiliza esse termo raça para localizar a população negra nesse contexto de diáspora localizar políticas públicas pensar o impacto desse termo raça socialmente mas na verdade os negros são muito diversos e nós temos a liberdade de pensar essa nossa diversidade a partir das diferentes possibilidades de existência do que é ser negro então essa história que eu estou contando aqui é só para a gente ter possibilidade de desconstruir completamente aquilo que falam sobre nós para de fato a gente entender aquilo que nós somos porque é como se pensasse numa ideia efetiva da gente conseguir redefinir a nossa personalidade a nossa história aquilo que somos e quanto mais a gente estuda mais a gente vai descobrindo o quanto nossos povos são incríveis o quanto eles conseguiram sobreviver mas também viver naquilo que a gente chama de maafa que foi o descarrilhamento do franco desenvolvimento do continente africano quando os europeus entraram no continente africano para dominar o continente e as várias organizações políticas sociais que estavam em desenvolvimento lá estavam voando no conhecimento científico na arquitetura em muitas áreas e esse desenvolvimento que o Joseph Zerbo diz foi interrompido pelas invasões europeias mas é mais isso que a gente consiga olhar para a nossa verdadeira história a partir do ponto de vista dos africanos do continente e da diáspora descolonizando esse pensamento a partir de uma educação antirracista no sentido de combate ao racismo mas também a partir de uma educação afrocentrada afro referenciada que vai trazer a cultura negra para te significar para você entender por que eu penso assim por que eu danço assim por que eu faço assim por que eu falo assim quais são os modos de vida presentes na minha vida na vida da minha família que fazem parte da cultura negra das culturas negras de ascendência e descendência africana que eu desconheço acho que é isso você quer falar mais alguma coisa adicionar, acrescentar mais alguma coisa falar alguma coisa para quem for te assistir não a única coisa que eu tenho a falar é que nós temos que ser fortes e ter o maior número de informação possível eu falo assim para os meus alunos e para todo mundo da minha volta vamos ler pessoal principalmente ler a literatura preta porque quando nós enegreceram o nosso intelecto o racismo cai por terra porque nós temos muito preconceito ainda infelizmente o Brasil tem muito preconceito acho que o preto é só sambista ou jogador de futebol e não, nós somos muito mais do que isso não que isso jogador de futebol e sambista não tem o seu valor tem muito e muito o Pelé que muita gente não dá a sua devida importância ajudou muito a ter a nossa autoestima e o sambista nem se fala mas nós não só devemos mas como podemos é ocupar todos os espaços da sociedade que é o mais importante nesse momento assim para acabar com o racismo aqui no Brasil que é um racismo estrutural Ah, eu agradeço o convite acho muito importante, fico muito feliz e eu acho isso muito importante minha luta na verdade começa com palestrante eu sou palestrante e a minha fala são para os pequenos dos pequenininhos até adolescente e que alcance eles também Ah, eu acho que é que a gente é tudo igual independente da cor, raça, crença, religião e a gente tem que estar junto se a gente ver que tem um passando por alguma dificuldade é se unir, juntar e poder fortalecer e construir uma base mais forte, né? seja no que for eu acho que é isso se todo mundo pensar assim se você, tipo assim se eu puder te ajudar, eu vou te ajudar então se eu for te atrapalhar, eu não vou te atrapalhar é isso, então a gente tem que tentar se ajudar no máximo possível e se for para trabalhar, a gente fica na nossa de boa e segue o caminho mas é isso, eu acho que tem que pensar assim seguir adiante e... acho que se for pensar um conselho principalmente para os jovens, né? porque os jovens sempre são a esperança a esperança para qualquer sociedade que não respeite os sonhos a realização dos jovens não vai ser de fato não vai ter sucesso então o meu conselho para os jovens para quem está vindo aí para a luta, né? é que é importante essa luta, esse engajamento, né? mas o que a gente não pode nunca esquecer é do respeito com quem veio lá atrás, né? os negros tem culturalmente e antes era uma coisa mais forte mas a questão da oralidade a questão de coisas que que não são palpáveis mas que tem que ter força que tem que ser mantido enquanto um respeito aos mais velhos porque é ali o potinho onde a gente pode se alimentar a fonte que a gente pode nos abastecer para a luta é... não fomos nós que fizemos hoje não tão jovem teve um jovem que preparou esse caminho e eu eu e cada um de nós enquanto defensores da questão da diversidade mas do respeito ao ser humano e as pessoas negras e no combate ao racismo também é... a gente vem bebendo e preparando e mantendo esse... esse lugar aí é... para a juventude então é a missão deles continuarem essa... continuarem nessa trajetória mas nunca esquecendo o passado vem para a luta é... não é fácil não é merchan não é passageiro não é uma explosão pós George Floyd para dizer que eu estou cansado da pandemia então eu vou fazer eu vou para a rua falar que vidas negras importam essa luta ela é diária e ela não é para sair numa foto ela não é para... para você dizer que um dia você lutou porque a luta ela tem que ser todos os dias ela tem que ser quando você entra num shopping e você não vê vendedoras negras você tem que perguntar na loja por que que não tem ela tem que ser quando você é... vai em qualquer posto onde no seu... no seu próprio posto de trabalho se você trabalha só com pessoas brancas você tem que questionar os seus superiores e perguntar por que que não tem pessoas negras ali é... é você se incomodar com a ausência de negros onde você passa e você tentar mudar isso então não basta somente você falar que é antirracista você tem que mover a roda para fazer essa estrutura mudar então se você não fizer isso não está valendo a pena a sua passagem na terra simples assim seja antirracista é... antes até disso mas tenha coragem o mundo está cheio de pessoas frouxas muito cheio nós precisamos ter coragem de defender aquilo que nós acreditamos nós precisamos ter coragem de avançar de dizer não de não rir de piada racista de não rir de piada LGBTfóbica de se posicionar se posicione sabe... tenha coragem porque viver uma vida sem coragem é uma vida muito vazia e viver uma vida só para si também não vale a pena então sejam antirracistas se posicionem não riam de piadas racistas não precisa postar quadrinho preto no Instagram ou qualquer outra rede social para dizer que é antirracista porque não é isso é sobre associações no dia a dia é sobre como você se porta é sobre sentir falta de pessoas pretas no espaço que vocês estão então tenham coragem e sejam antirracistas por favor pensando em toda essa narrativa de histórias que não foram contadas nós precisamos retomar o pensamento da filósofa nigeriana Yorunkeo Iyumi ela diz o seguinte nós precisamos parar de ler essas péssimas traduções que fizeram sobre os nossos corpos sobre os nossos saberes e sobre as nossas narrativas nós precisamos então reconhecer a nossa história saber de onde nós viemos saber as nossas potencialidades saber da nossa beleza da nossa capacidade e avançarmos somente assim teremos uma sociedade equânime nós não queremos uma sociedade igual jamais eu vou querer uma sociedade igual para todos sabe porque não dá para pensar igualdade porque se eu estou pensando igualdade eu estou pensando tal qual o semelhante que me abusa o semelhante que me violenta o semelhante que me criminaliza eu quero uma sociedade justa e equânime equânime precisamos sobretudo de uma sociedade justa equânime e obviamente antirracista